Eu acabei de perceber que eu tava fazendo stream por uma hora e eu tava o tempo todo com a tela preta porque eu tava na outra modo de stream aqui. Tipo, eu tava pra streamar a tela do computador e não o videogame. Ah, droga. É burro pra quê? Pra caralho. Caraca, ninguém... É stream concentral. Você só vê o cara se irritando e nem sabe por quê. Eu abri a stream agora e tava rodando o jogo, então não tava rodando o jogo antes? Não, não tava. Então tu perdeu o momento pra clipar. É, eu perdi o clipe. O que aconteceu então? O... O Vini jogou uma estrela de lançamento... O Loud Star lá, do Mario Galaxy, pra baixo. E aí ele pulou e aí ele caiu na própria estrela dele. E aí ele saiu voando pra cima e morreu. A última vida é isso. E aí o JP ganhou por causa disso. Eu nem sabia que dava pra estrela te isolar pra cima daquele jeito. Dá, dá. É... 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 Eu acho que tem que jogar ela pra baixo, eu acho. Pra... 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 Yeah... Notificação do Youtube. Ah... Ah, ok. Ah não, essa música. É... O Viníci... Só bota essa música, exceto quando o o... do que rolava um Spyro Mountainzinha. Agora que eu tô jogando Pokémon Eu tô jogando Pokémon de novo Eu finalmente posso fazer uma coisa Que eu sempre quis fazer Antes que Agora que eu tenho um DS Eu posso evoluir os Pokémons Que só evolui trocando sozinho Não tem que ter dois jogos? É, eu tenho, no Black & White eu posso Porque eu tenho o White e o Black 2 Ah, tá Eu acho meio estranho que Pokémon Black & White teve de fato O Black & White 2 É, ele tem uma sequência mas ele tem um remix também Tipo, ele é totalmente novo É, tipo De todas as terceiras versões de Pokémon Black & White 2 é de longe o que mais tem coisa diferente É, assim Tipo, a gente ainda usa espaço na mesma região O mapa mesmo é meio parecido Mas tem coisas diferentes É, pois é E eu fiquei decepcionado com o Transforming Ultramon Por causa disso Porque é parecido com o Black & White 2 Mas acabou sendo Nem as outras terceiras versões É a mesma coisa com as coisinhas a mais Inclusive 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 eu tenho o mesmo tutorial merda do primeiro jogo Isso ali é um problema em todo Pokémon, pelo visto Pelo visto Pelo que eu tô falando Essa é a melhor coisa do Sword Shield Pelo que eu tô vendo É, que ele é meio direto ao ponto, né Ele não fica aí Sabe como é que captura um Pokémon? Ei, isso aqui é um centro de Pokémon Tá bom Já comprou o jogo? Não Comprei não Ah, pois é Eu tava falando aqui pros caras Que eu fiz uma coisa que o Sato ia ficar puto Se ele vai ficar puto quando souber O que? E depois que eu zaguei o Leaf Green Eu Deu vontade de jogar o Omega Ruby de novo Só que eu fiquei com consciência de apagar o meu save Do Omega Ruby que tem quase 700 horas E é o único jogo de Pokémon que eu tô com a Pokédex completa Aí eu comprei um Alpha Sapphire usado Boa Ele vai ficar puto quando souber Sato virou defensor do Pokémon Soul Ele virou gado Gado demais Parece que eu só escuto ele falando de Rage Tipo, se fala de Rage É, pois é, né Recente também Parece que o main game deve ser tão bom assim não Pra dar Rage para o Fluxo Alguém tem que fazer uma montagem É, de o rei, o rei pro gado E botar a imagem do Massudo no lugar do Antônio Fagundi Há vezes eu penso em pegar o jogo, mas eu lembro de todas as coisas que não tá legal E eu penso... Bora... Bora esperar o Pokémon Gun, né? Que deve resolver alguns problemas Que é o Pokémon Gun Eu nunca seria louco de lançar um jogo com esse nome Não É, e você vê todos os problemas do Pokémon e pensa em... Bora pegar Hitman 2 Exatamente isso que eu penso Como eu tô vivo até agora, gente Me explica isso Pô, porra, eu pensei do nada aqui, a melhor ideia de Pokémon Pokémon Jedi e Pokémon Sith Ah, caralho Tem que existir Ah, não Iceberg Titanic ia morrer Eita Tem Hitbox quando o Popo tá no... No Condor, eu não sabia disso No Ridley Ah No... 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 No Ridley de pobre Né? Ah merda Então JP, se você não vai pegar Pokémon, pega o teu pé Ok Eu não sei, pra se divertir Não... É... Eu ia plantar... Não tem Final Fantasy 6 pra Switch, né? Não E se lançar, provavelmente a Square vai lançar aquela versão mobile horrível que tem a PC Ah, então eu vou esperar sair no SNES online Pra ver quantos anos... Óbvio Ahhhhh Uiihuuu Caralho 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 Caralho, duas vidas ainda, o Lone chegou só pra matar todo mundo Caralho Caralho, eu fiquei falando a conversa toda... a luta toda Eu nem percebo o que eu tava fazendo Eu nem... Eu nem... Eu nem notei Que... Tava na última vida ali Cadê? Hmm... Round 23 Mas é... Black Friday tá chegando aí Eu tô só de olho no Sekiro Sekiro E o Lone tá de olho no Hitmon 2, né? Caralho Eu nem joguei o primeiro ainda, viu? Calma Mas eu peguei o 2 porque o Vinicius falou que tem as missões do primeiro nele Se você tiver o primeiro GOT Ah é? Mas... Mas você tem o... O... Não, eu tenho Eu não tenho, eu acho As missões do primeiro são se você tiver o jogo O primeiro jogo Tipo, você pode na verdade jogar as missões do primeiro no 2 sem comprar o 2 se quiser É só comprar o GOT do primeiro e baixar o launcher do 2 e jogar pro ele Que foi o que eu fiz Que foi o que eu fiz Eu não peguei o 2, eu peguei o primeiro e eu jogaria a missão dele pelo 2 Pelas melhorias do 2 Mas eu não tenho o 2 ainda Snake Na Steam se você tiver o primeiro você não tem que pagar nada pra poder jogar com a... Com a Engine do 2 Porque é só pegar uma versão grátis No console você vai precisar do... Dois jogos É É, no console é diferente sim Ou não Acho que o Legacy Pack tem no console também Vini Não? O que? Acho que o Legacy Pack Tem... Também tem no... No console Mas você pode pegar o Legacy Pack tipo... Carado? Hum... Não lembro se também funciona igual Steam Mas acho que tem sim nos consoles o pacote do Legacy Bom, depois você vê Caraca, é tão confuso o jeito que eles vendem assim Eu tenho trocentos de pacotes Caraca Eu tenho um pacote lá que é pacote de Mumbai, cara Eu não sei pra que aquilo aqui O que vai querer comprar o jogo só com a missão de Mumbai? Carai... Eu tenho muita coisa pra jogar para jogar Hitman agora No primeiro... Olha... Semana que vem sai Halo Oiii? Ô ô ô ô... Ô Luan, eu joguei Blazin Chrome hoje Muito legal né? Muito Não consegui zerar o jogo ainda não, zerou? Ah, eu zerei, mas eu zerei no... Na dificuldade 4 babies Ah, mas é maneiro o jogo, né? Muito! Muito bem feito, todos os efeitos explosivos são legais Parece um jogo feito pela Konami nos anos 90 Sim, tem até a introdução Blazing Crew Muito bom o jogo, brasileiros fizeram É, eu tô ligando Inclusive Isso foi uma coisa que me deixou com mais vontade de jogar Assim, eu... Claro Vocês não tem interesse Tudo tem interesse no Bandara não? É um jogo brasileiro muito bom Eu vi uma vez o vídeo dele e lembro que não me interessou não, mas sei lá A mecânica dele é tão legal Tem que jogar pra ver Eu acho que no Metroidvania é muito criativo, cara Nunca vi nada parecido com aquela ideia dele De não ter gravidade no jogo Eu só vou aí para onde Só vai pronto Hai, aí ...CCCK U 거예요 führeo tem lugar? Ah... Ah... Esse Scissor aí, o dublador, parece que eles pegaram algum estagiário lá e pode estar precisando de alguém pra fazer a voz do Scissor. Fala aí, tipo... Scissor! Ok. Aí o cara, Scissor! Aí, pronto, perfeito. Perfeito. Tá aqui o seu dinheiro do ônibus pro dia. Meu Deus, mano, tá muito profissional. Mano, eu não jogo de match tanto tempo. O pessoal tava conseguindo a tua energia pra próxima vez. Nossa, cara humilde, né? Ah, não. O que? Caralho! Gente, desculpa pelas travadas. Provavelmente é culpa minha. É, tá sem o cabo, né? É. Poxa, quebra cacete! Ah, peguei! Não! 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 E o pior é que você podia usar de qualquer lugar. Ai! Cara, triste. Ah, faz tanto tempo que eu não jogo Smash. Ah, nossa, hein. Estão ganhando só de sorte. Mas... Ele tava conseguindo energia pra essa partida. Por isso que ele tá entrando. Eu tô ganhando de Sheik, eu não sei como. É porque eu joguei muito flat prince, né? É isso. Sendo que Sheik entrando flat prince. Hum, e eu meio que... Eu abandonei o Wolfenstein 2. Só que eu voltei a jogar Pokémon. O Wolfenstein 2 é chato. Eu tava gostando. Depois eu tava jogando. Mas tinha muita credicina, eu larguei. É, eu... Eu acho a história do jogo legal. Gostei. Ah, no início do jogo eu te obriga a matar o seu cachorro. Fiquei bolado com isso. É. Tipo, ele te obriga a controlé e tiraria na porra do cachorro. É, mas é pra tu odiar o teu pai mais ainda. É. Eu dei o jogo. É, por isso não. É, por isso não. Eu acho que o shooting do jogo é legal. Mas tinha muita irrupção. Fiquei de saco cheio. Tem uma coisa que tá na história que é meu deus, ex machina. Eu tô gostando já. Só que é. E Pokémon é meio difícil de competir. É. Pegou o sword, né? Aham. Não sei se eu vou pegar alguma coisa na Black Friday, não. Só na Steam. Se é alguma coisa que me interessa. Mas Switch tem a nada, não, acho. É, eu... Eu matei a vontade do Mario Bordelux jogando no emulador, então... Não precisa mais desse jogo, não. Pô. E que, tecnicamente, não foi pirataria porque tu tem o jogo... É, eu tenho o jogo original, então eu não cometi crime nenhum, então. Bom jogo? O Mario Bordelux ia jogar de novo, só que eu não queria comprar no Switch. Eu comprenguei emulador de Wii e rodou de Boo. Ah... Eu tenho o jogo original, então... Se fode, então. É, pois é. Chupa, Nintendo. O TP também tem o original, então eu tô fazendo nenhuma pirataria. Se fode de novo, então. É. Ah, mas também não é como se eu tô... É, pois é. Tu não... Não tô indo pro Switch, né? Então. É. Mas sai se eu tinha comprado de novo, porque eu adoro o jogo. Eu também, provavelmente. Que? Que que matou de uma vez? Foi o aniversário? Foi o aniversário, porque eu tava gigante. Eu tinha virado uma cachorronda. Fique com um do imd1. Fique com um do imd2. Fique com um do imd2. Do imd1. Fique com um do imd1. Vamos viajar no HP. Fique com um do imd2. Tô na fita com um do imd2. Tá chamando o botão, tá chamando o botão. Você nem jogou Mario Rapids, né, JP Direito. Pois é, eu deveria jogar o Mario, eu já estava. Tem muita coisa pra jogar. É, eu entendo. É, mas agora é que o Game Pass. Ah, no Game Pass é demais, dá não. É isso que eu... Falo pro Igor, se não acredita em mim. Acho que Game Pass você acaba jogando nada, porque tem muita coisa. Mas é isso que eu tô falando, tipo, o Wibborn tá fazendo nova propaganda do Game Pass pra pegar, mas tipo, se eu pegar isso aí, eu não vou jogar nada. É, exatamente, eu só tenho ele porque eu converti a Live Gold for a Steam, tipo, eu não pretendo assinar de novo, não. Eu... Eu nem jogo direito, eu nem uso direito. Mais fácil é eu jogar um jogo que eu comprei na Steam por 20 reais do que o Wibborn. Eu ainda pretendo usar pra jogar Tomb Raider, The Outer Worlds, a sequência de Games of War. Eu vou usar pra jogar o Ori quando sair em fevereiro, eu vou estar com ele ainda, eu vou jogar a Lisboa, o Ori sem pagar nada. Eu tenho Ori, eu acho que eu vou continuar a Fallout New Vegas. Sai daqui com esse bastão? Vai jogar Super Hot, Guacanica. O nome do Sussex Tapes. O quê? Ah. Ih? Ah, eu tenho um jacaré aqui. Fudeu, eu tenho jacaré agora. Morri. Já morri. Morri. Ah. Minha primeira pitora do dia. Nossa, sério? Sim. Porra, Vini. Porra, Vini. Mas o JP teve a vitória mais foda do jogo que foi eu me matando com a Estrela. Mas foi tu que se matou com a Estrela. Eu não conto. Caraca, quando eu tenho cara que ficou aqui, a Estrela me desolou o mundo, cara. Não vai. 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 Múltiplos jogos de Metroid é... É... Rumorizados, é. Entre as... Para lançamento. Eu vi esse rumor. Achei que era só um tweet aleatório. Ué. Não. Prime 3 2 HD todo mundo já sabe que existe. Até o cara do Kotaku tinha confirmado já. Mas o 2D não sabia não. É... O que é aí? Tá tendo um rumor que vai ter um Metroid 2D novo, é isso? É. E o Prime 3 HD também vai sair em breve. Ah, perfeito. Em breve. Tô querendo... Eu só espero que não seja melhor que o Samus de turno. Mas o Samus de turno é mais legal. Mas pode também... Ele é bom. Mas tipo, ele não chega nem a espera do Metroid 2D, na minha opinião. Eu espero que não seja só limitado. Hã? Ué. O... 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 O original era limitado. Ah, tá. Nossa. É. Não sei por que, né? Pois é. É ridículo isso. Mas o Nintendo sabe que era uma coisa muito valiosa para deixar muito tempo no mercado. Não quero ganhar dinheiro, não. E se esse negócio for limitado, eu só vou... Pega... Poder pegar isso no Canadá. Mas no Brasil vai ter sim. Ah, vai. Se comprar um lá é mais. Se tu quer procurar loja física, tu não vai achar mesmo não, tá bicho. É bem mais provável que eles lançarem mais Metroid Prime Trilogy no Brasil do que Super Lucky Stake. Ah, não. Não quero ir para a escola. Como é que o Cap olha para o Wario e fala... Hum... Esse tem cara de alguém que gosta de ir para a escola. Hã? Hã? É. 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 Vai ver. Acho que ele tem cara de quem precisa ir para a escola. O que é verdade. Hã? Eu pensei hoje. Hã? 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 Não, não. Hã? Eu peguei! Hã? Hã? Não, não peguei. Pois é, o Rion não tem esse jogo. Rion não tem esse jogo. E eu não tenho esse jogo. Sério? Devia pegar? Rapaz, até porque ele desce selects hoje em dia. Master Quest? Não, o Ocarina está em 3D, que tem Master Quest junto. Grrrr, não segurei. Hoje em dia a Nintendo venderia o Ocarina Time normal por 60 dólares e o Master Quest por 60 dólares. Pior que eu tenho o Majora's Mask 3D, mas eu não zerei. Uau. Você salvou ele não? Hã? Ué. O que ele odeia você? O negócio do Majora's Mask é que eu botei na minha cabeça que eu vou pegar 100%, porque eu nunca peguei 100% do Majora's Mask. E aí eu cheguei no Great Bay Temple e eu queria... E eu queria pegar as Street Fairy sem guia, eu fiquei com uma preguiça. Pô, o jogo é tão bom. E eu acho que o Majora's Mask é o Zelda mais legal de ficar 100%, pela verdade. Sim. Que o jogo é isso, basicamente. Pior que eu nunca cheguei a zerar o Majora's Mask no 3DS. Eu... Eu parei na... Antes de entrar no Sonic Tower Temple, cara. Melhor dungeon do jogo. Pois é, bem legal dungeon. Acabei parando o jogo. Ah, quando eu parei... Quando eu joguei a primeira vez, eu parei de jogar na... Na parte das Múmias lá, que ficam pedindo coisa. Nossa, foi exatamente o que eu parei, cara. Tinha que saber inglês. É. Eu acho que eu fiquei com preguiça. Não, não era nem saber... Sempre lembrei com essa parte aí no original. Não era nem saber... Saber inglês. Era tipo... Você tinha que chegar lá com tudo. Você não podia... É... Aí que tá. Você pode chegar só com duas coisas lá. O resto você pode ir lá dentro. Ah, pois é. Isso... Disso... Eu não sabia. Você precisa de 5 feijões e uma porção azul. O resto tu tá lá dentro. Não, mesmo se tu não tiver essas coisas... Mesmo assim essa parte é chata. Ainda dá pra usar a Song of Sorrow e sair e pegar outras coisas, né? Pegar as coisas que faltam. Esse dungeon é estranho. Quer dizer, nem é dungeon. É só um lugar. Ah, o... O castelo de Kana é da hora. É, isso é legal. Ele nunca lembrei muito pra descobrir como matar o chefe. Ah, meu Deus. Eu lembrei do Capri Sun agora. Ele também demorou muito pra descobrir o que fazer. Pra matar o chefe. Nossa, eu demorei muito mesmo quando eu fiz a primeira vez no 64. Ah, ok. Ah, tipo... Eu vou pegar porque deu uma preguiça de procurar todas as 3 férias sem guia. Aí, tipo... A marca da fada brilha quando você tá perto de uma fada, o cabelo dela. Então não é difícil, não. O próximo... O negócio é que também já fez tanto tempo que a próxima vez que eu jogar eu vou começar o jogo de novo. Faz isso. Agora, uma coisa que eu tava meio que pensando é que eu não sei direito. É... Eu sei que tecnicamente é uma decisão melhor de game design, mas... As vezes eu acho que o jogo não devia ter mudado o sistema de save do Majora's Messy. Ah, eu também prefiro o original. Mas, tipo... Eu acho que o jogo tinha que ter a opção de você salvar com a sua noftime que não tinha no original. E você poderia jogar dessa forma ainda, sabe? É, pois é. Eu sinto falta do... Eu acho que é muito conveniente pra ele salvar qualquer hora. Eu acho que o jogo já tinha isso originalmente e era só que era um save de stop. Não, 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 não! Ok. Cara, e mesmo assim eu acho que o que deixa mais... Desnecessário ainda mais ou menos é de ter um save, um modo de save total é... Que o 3DS tem sleep mode. É. O maior problema do save do Majora's Messy original é que quando o jogo dava tilt era uma merda. Isso. É horrível. Eu me lembro de uma vez que... Quando eu tropeçava no fio do console e dava merda. Eu me lembro de uma vez que eu tava jogando o Nintendo 64. Quase terminando a side quest lá do café. Tava tipo, nas últimas horas lá do terceiro dia. Aí o jogo trava. Já aconteceu comigo mais vezes esse jogo. Mas do que eu queria admitir que já aconteceu. Eu fiquei meio triste isso. Eu lembrei agora que eu aluguei Majora's Messy uma vez quando eu era criança. Mas eu não lembro de quase nada. Eu lembro que eu não fiz nada no jogo. Eu não consegui fazer nada porque eu até achava o jogo chato. A única coisa que eu leio mais ou menos era alguma coisa verde. É só isso. Uau. Específico. Podia ser o Termina Field, podia ser o Southern Swamp. Mas eu não lembro que era só. O Sonic era alguma coisa verde e eu não joguei o jogo direito. Mas geralmente foi um jogo divisivo na época. Muita gente não gostou muito. Ele já tinha servido reviews bons na época. Mas acho que com o público foi divisivo. Foi. Eu lembro que na... Eu vou demonstrar dele. Foi de cara assim não. Eu sei que na Nintendo World, que tem um Nintendo World que lançaram. Era... Os 25 kits que era... Meio que um... Um... Um especial de Nintendo 64. Aí... Os 25 melhores jogos de 64 e um monte de... De truques e cheats pros jogos. Ah. O Majora's Mask tava em... O Majora's Mask tava em quinto lugar. Aí o... O quarto lugar era... Acho que era GoldenEye. Aí o terceiro era Mario 64. O segundo era Perfect Dark. E o primeiro era... Perfect Dark merece. Ah... Que que eu f... Ah, sim. Eu lembrei que eu fiquei puto até na época. E até hoje eu fico... O que? Como? Paper Mario não tá no top 25. Porra. Wtf. E aí não jogaram então. Não é. Eu fiquei jogando. Porque tipo... Porque eu lembro que nessa mesma edição... Tinha um... Tinha um guia de receitas. Lá da Tasty. Uhum. Uhum. E tem uma coisa que hoje... É meio controversa eu acho. Mas acho que na época nem tanto que... Banjo Tui tá na frente do Kazooie. É. Na época eu acho que... Era maior e eu achava que era melhor. Mas em retrospecto com o Kazooie melhor. Mario Tennis tá no top 10. Mario Tennis 64 é muito bom. Mario Tennis. Mario Tennis. Sim. Verdade. Mario Tennis é foda. Sou obrigado a concordar. Ah, e essa Luan... É verdade que eu acho que em gameplay melhor o Oasis. Mas em todo pacote do 64 é melhor. Eu só... O... Só o controle do Nintendo 64 que é uma merda. É. É... Que que é? Ah, sim. É que... Tu já vai discordar dessa. Que Conquer tava em oitavo lugar, eu acho. Mas... É... Eu também acho que não muito, mas eu ainda acho que é um jogo bom. Se bem que eu não... Eu ainda vou jogar de novo, mas... Mas eu joguei ele meio tarde. Eu joguei ele tipo em 2011, 2010. Eu acho que é um jogo best da hora. Quando eu joguei no Harry Replay eu percebi isso. É... Ouro era Blast Corps... Nossa, Blast Corps é um jogo da Harry, muito underrated. Ah, é. Eu tô... Gat 4 Gemini também. Tô pensando... Gat 4 Gemini também. Eu tô pensando que eu fiquei meio triggerem. Era um dos... Vários jogos de... Manda 64 que eu tinha medo. Nossa, eu adorava esse jogo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo até de Mario 64, às vezes, porque só me contava no subterrâneo do cartel e tocava a parte séria da música. Eu tinha medo de vários jogos de 64 também, principalmente do Turok. Eu tinha medo da mansão dos buis, da Mad Monster Mansion, da pirâmide lá do Mario... Eu não consegui ter medo das áreas de terror, de jogos assim, tipo Halloween, essas áreas de Halloween, que tá medinho, eu sempre achei. Eu tinha muito medo da criança, cara, eu não sei. A área que mais dava medo pra mim do Donkey Kong 64 era a Franchic Factory. Mas por causa daquela parte do começo da música. Eu lembro que eu tinha um pouquinho de medo da Creepy Castle, mas nem pronto. Esse aí eu só joguei... Eu joguei pela primeira vez quando eu já era adulto, então... Eu não sei como é que eu ia reagir se eu jogasse quando era... Ah, eu lembro que eu também fiquei trigger quando eu vi a lista... Eu tive que vomitar, afinal. Ah. Vomitar. É. 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 O Donkey Kong 64 é um jogo que eu gosto bastante. Fiquei trigger que ele não tinha nessa lista da Nintendo World. Se a Nintendo não sairia no Switch Online, eu jogo tudo de novo. É. 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 O game que me atrapalhou um pouco quando eu comprei no Wii U é que eu de novo... Eu tava na minha cabeça pra eu pegar 100% e... Eu parei no Beaver Border da Creepy Castle. Claro. O Beaver Border era uma das poucas coisas que a gente tirava do série quando eu era criança. Nossa, é horrível esse minigame, cara. Eu realmente ficava frustrado demais. Eu fiquei muito puto com esse game, cara. É sentimento. Nem o DKK me deixava puto, mas o negócio me deixava puto. Porque o DKK era justo, pelo menos. Eu não lembro o que eu pensava disso quando eu era criança do Beaver Border, mas eu... Jogando de novo. E aí os filhos da puta na última fase chega e volta no outro jogo 1. Eu fiz o mesmo minigame duas vezes. Na verdade tá mais difícil, hein? Pois é. E aí, Gumihull. É... Isso é Smash Bros. É um ótimo jogo. Eu diria que é adequado. Mas assim, é... Você que reclama de jogo que não... Que você não entende nada, eu não acho que... Já conhece esse cara? Quem você vai ser... Hã? Já conhece esse cara aí? Sim, sim. Ele começou a me seguir há pouco tempo. E... Enquanto eu tava jogando no Fire Emblem, se eu não me engano. Ele me acompanhou nos meus últimos passos no jogo. E aí... Já entrou... Quem tem entrado... Recentemente. Eu vou... Dormir agora. Beleza. Falou. Já criei a sala. Já criei a sala. Tô indo. Tá rindo do quê? Oxe, que cara estranho. Eu vi um vídeo engraçado aqui no celular. Terminou aquele, se estressou muito e acabou saindo. Não, eu terminei. Eu tive que diminuir a dificuldade. Eu joguei no... No Babies First... First... Game. Eu tive que jogar no... No modo... No modo... Eu sou um bebê. Por favor, me deixe... Ganhar. Mas... Eu me diverti mesmo assim. Então... Isso que importa. E no final acabei sendo desafiado, de qualquer forma. Só demorou 80 horas pra ir. Foi um bom... Foi um bom jogo. Curti. Mas eu terminei. Terminei. Terminei no ISO, mas... Quem sabe um dia eu me arrasto. Mas eu duvido. O quê? Quem sabe um dia eu me arrasto pra terminar, mas eu duvido. O Blazing Chrome? Não, não. O Fire Emblem. Ok. Acho que você tá falando do Fire Emblem. Ah, tá. Não, não. Eu tava falando... É porque o... Ele... Ele tava aqui agora no Blazing Chrome. Desculpa. É o... Esqueci de mencionar. Sim, é o... É... É... Eu não sei. Eu... Eu tava gostando da primeira metade, mas na segunda eu tava... Eu tava um pouco... Me arrastando com você. Ah, pelo menos demorou mais. Tipo, eu demorei... Eu tava dando as minhas 10 horas do jogo. Depois eu cansei demais. O jogo não me incentivou a jogar mais. Tipo, realmente não deu. Hum. Pelo menos o seu demorou mais tempo. Já sabia que o e-fit correto. Ui! Ai! Fala, nisso... O ring-fit parece legal. Um dia eu queira jogar. Um dia eu queira jogar. É... Também. Ei! 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 Essa música é do Mario Galaxy 2. Ei! 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 E aí! Ei! 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 Por que eu não estou usando isso? Ah, não. Você não é a vontade de jogar Dark Souls 3? Eu também. Ou eu joguei Shadow of Colossus no PS4 do meu irmão. Ah, merda. E o que? Joguei Shadow of Colossus no PS4 do meu irmão, que jogo maneiro e que remaster bonito. Ah, tu está gostando de eu, estou na surpresa. É, estou gostando sim. Por que? Ah, ele é bem... Eu não sei. Tipo, ele é um jogo meio art, mas ao mesmo tempo ele é gameplay, sabe? É, tipo, o gameplay dele é divertido. Ele é bem gameplay, tipo... Ele é um desses que tem pouca história em muito jogo. É, exatamente isso. Eu entendo o que o Lua esteja curtindo. E aí, tipo, a mecânica do... Do gameplay é bem... É. É meio que como se fossem vários chefes gigantescos que você tem que escalar. Tipo, maneiro a ideia. É. É, o negócio é que eu não... Que isso eu já acho muito bonito. O que eu acho que o negócio está aí é porque... Porque... Eu já estou andando num lugar vazio. É, a parte do mundo em si, antes do chefes, não parece que não tem o que fazer mesmo, não. Mas não tem muita exploração a ser feita no jogo mesmo. É. É, tipo, exatamente. Eu já aceitei isso. Eu acho que... Eu acho que... Que esse mundo é mais feito pra ser, pra... Tipo... Contemplado. É, pra ser contemplado do que pra... Até agora não demorou muito pra achar os bichão. E eu acho que o mundo, mesmo não tendo nada que fazer, ele é meio intrigante, sei lá. É, pois é. Tipo, é... Eu joguei um pouco dele. Eu joguei muito não, mas... Tipo, é bem da hora. Tipo, o mundo todo vazio assim, desolado e... E sem música, sabe, é interessante. É, pretendo terminar, se quiser. Valeu. Eu lembro que teve alguma... Uma ou duas vezes, né, que eu... Eu tava seguindo a luz, né, pra achar o bicho, mas eu... Mas eu chegava num lugar que era, tipo, só parede. Eu tinha que ficar contornando o lugar pra ver se eu achava o lugar certo. Ah, sim. É, o controle do cavalo também não é muito bom, não, né? Eu achei meio estranho. Ah, sim. Você não perde por esperar. Oh, boy. Oh, boy. Vocês ganharam esse jogo aí, meu Deus? Sim, não. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não lembro onde eu parei, é... Não, em qual colôcio eu parei. Eu matei o terceiro... Eu parei... É, quarta agora. São 16, né? É, são 16. O jogo disse. Tchau. Tchau. Uou. Dificuldade fácil, extra fácil, muito, muito fácil. Sou uma criança, então me deixe ganhar. É, essas são as dificuldades do jogo. Vocês viram o vídeo do... Do Mark Brawler sobre acessibilidade que ele lançou? É... Exato. A parte de dificuldade, parece que ele teve que se forçar a falar que Sekiro era um problema, porque parece que ele não queria falar. Se tinha uma relutância dele de falar que Sekiro não tinha que ter dificuldades, ele meio que nem falou, na verdade. Ele só meio que falou, ah, ele é mais inacessível com os outros dois. Ele... Ele não é acessível, né? Hum. É, ele falou que... Ele não é acessível nem pra jogador... Jogador... Que... Que... Que tem... Não. Nem pra jogador que tem... Que tem todos os... Os movimentos... Não tem problema com o olho e... E... É que esse cara tá falando de ter... Nível de dificuldade fácil. Ele meio que... Ele até falou do Sekiro, ele falou, vamos falar do elefante na sala, não sei o que... E ele meio que não... Meio que foi relutante a falar que o jogo precisava ter easy mode. Ele meio que falou só que... O jogo não tem easy mode... O jogo não tem easy mode... Mas ele também não tem o recurso de acessibilidade que tinha no Dark Souls e Bloodborne. Que era meio que o easy mode. Aham. Que era o Summon, no caso. Tipo, tirar até isso é sacanagem. Porque o Mark Brawley fez um vídeo sobre... Dark Souls tem que ter easy mode e ele falava que não, nesse vídeo. Tempo atrás. Aham. Uns anos atrás. Tempo atrás. Tempo atrás. Tempo atrás do jogo. Tempo atrás deART. E outras coisas assim. É, joga o Pokémon aí que eu tenho quase nenhum. É, eu baixei o Horus. Nunca joguei o Horus. Vou jogar o Horus. Eu joguei o Emerald de uma vez até o sétimo de nada, nunca terminei. Tá pensando em jogar os que eu não joguei, ou esperar o remake da quarta geração, mas acho que a Gamefica não merece esperar o remake nenhum não. Que é nunca fazer o remake tão bom quanto o HeartGold. Nunca mais. O HeartGold é muito bom mesmo. Nossa, o HeartGold é um... Cara, no TS aqui em Freeco que tava no ápice, né? É, peraí. É, foi Pokémon Black & White, foi Platinum. Foi Platinum. O Pokémon galera mais elogia. O remake do Gold e Silver, o Platinum, o Black & White. E a sexta geração ela tava bem no online. É... Tava o quê? Tava bem no online. É, sem online. Do ZX, isso era ótimo. Entendeu? Eu... A parte social do ZX era bem feita. Era... É muito... O Festival Plaza é muito ruim porque eles trocaram. A minha teoria é que eu não sei, não deve ser verdade não, mas o que eu achava era que por algum motivo o 3DS não ia aguentar. É... Tem um online do mesmo jeito que o X, Y e o Horus e... Ah, ok. O mesmo tempo. Porque... Porque eu sei que o... O Sun e Moon ele já fazia o DS normal peidar um pouquinho. Porque quem fica incompetente, fala o menos. É... Ela não tá incompetente. É... Ela tá incompetente. É... Não, ela sempre foi incompetente do ponto de vista... Claro, no DS não, mas no ponto de 3DS ela era incompetente muito tecnicamente. Demais. O... Tinha muito jogo mais bonito que o dela. E rodar muito melhor. O... De novo no Switch. Mesma coisa se repete. Eu... Eu me sinto muito filho da puta quando eu vejo o povo falando desse jogo do Sonic. Porque... Tipo, ok. Eu tô feliz que vocês estão invertindo, mas ao mesmo tempo acho que vocês estão passando pano demais. Acho que você consegue gostar do jogo mesmo sabendo os problemas dele. Acho que dá. É... Porque dá pra tu ver que tem umas pessoas que estão falando, tipo... Ah, esse jogo me fez divertir. É só isso que precisa. Tipo... Tipo, já meio que dando uma finetada do povo que tá aí falando que tá faltando coisa. Olha... Se divertir é o mais importante, mas não quer dizer que o jogo não tem problema. Tem vários problemas. Olha... Que? Que que houve ali? Eu dei muito smash? Ah, não. Ah, o Daisy tava com... Pra clean bad, é. Por exemplo, JP. É. Eu me diviso com esse Mario Bra, mas vocês são os defeitos que o jogo tem. Mas eu não vou deixar me divirte por causa disso. É, sei lá. Às vezes eu acho que o povo devia... Eu acho que a pessoa pode se divertir ao mesmo tempo sabendo o problema do jogo. Dá pra fazer os dois de boa. Eu só sei que o povo fica tá muito... Querendo compensar demais o backlash do jogo. Ah, esse jogo não tem problema nenhum. Tá bom sim. É pra ser assim. Ah... É, os advogados do... Advogado de empresa. Eu chamo... Eu também chamo... Tem um pouco isso, mas eu também chamo isso de síndrome de 60 dólares. Acabei de pagar uma gerão do jogo, eu tenho que falar bem do jogo. Síndrome de 60 dólares. Ou síndrome do jogo, eu gastei muito dinheiro. Eu tenho que defender um pouco. Tipo... Eu não sei, eu acho que tá... Tem que defender meu gasto. É. Talvez passando um tempo mais o povo vai olhar pro Soul Shield e ver que não é um jogo tão bom assim. Que... Que eu lembro que quando o Sam Moon saiu e até o XY todo mundo... Falou, nossa, que jogo maravilhoso, sabe? Aham. Aí passou um tempo aí ficou bem mais lukewarm, assim, a percepção do povo com os jogos. É. Mas eu não importo. O que importa pra game free é que ele tem suas agendas. Eu acho que o jogo vai vender muito bem. Espero muito que a venda desses jogos caiam. Hum. Essa mediocridade até o fim da história do Pokémon. É. Pra mim, o que eles precisam fazer pra comprar o jogo é só voltar a fazer o mínimo que eles estavam fazendo antes, na época do 3DS. É um... Jogos decentes, mas que tem conteúdo. Gumiho, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo? Olha, eu sou... Nesse momento eu sou um menininho de boné. E... O objetivo desse jogo é você bater na pessoa até... Até você... Até... Você bate na pessoa, a porcentagem aumenta. Aí essa pessoa fica mais fácil de sair voando. Quanto mais... Quanto maior o número ali embaixo, mais longe ela voa. E aí... Isso... Ai... E aí isso... É... 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 Você... Você usa pra bater... Fazer a pessoa sair da fase. Sai voando e... É tipo sumô 2D. Tem que jogar a pessoa pra fora da fase. Hoje a gente vai fazer a pessoa ir fora da fase. É o quê? Inclusive eu acho que a logo do Smash a gente sumou, hein? Oh... Eu acho que essa cara falou que era multiplayer. Também. É, não. Ele falou que é... Que esse... O símbolo é pra simbolizar... É... O... Crossover, eu acho. E... E o fato do jogo ser pra quatro jogadores. Ah... Faz sentido. Mas parece que o negócio sumou também a roupa. Para pra ver. Não, pera. Não é uma cruz não. É só três lados. Lembra quando o Link lutou sumou? É... Eu lembro. Foi legal. Revelou todo o corpão dele. É, o Link era todo bombadinho no... No Twilight Princess. Ele tinha um six-pack. Sim. No... No... No Breath of the Wild, ele tem um corpo esbelto. Também. É, no Breath of the Wild ele é mais ruim. Mas é que ele era bombado no... No Twilight Princess. Que ele era bombado no nível. Olha o cara. Ele era mais... O Link era mais... É... Corpulentos. Era mais rapidinho. No... No Breath of the Wild, ele é tipo... Ele é... Menino medo. Ele... Ele não é gordo no Breath of the Wild. Ele tem um corpinho... Bom. Mas ele... Não tem os detalhes. Ele é zero por cento gordura. O Link do Breath of the Wild. É. Ele não tem six-pack no Breath of the Wild. Não tem os braços dele. Nem os braços dele tem que... Ele tinha músculo que nem sabe. É... 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 Uma conversa. Ah, você queria chamar o... A Palã e o... 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 A coisa que eu menos gosto no visual do Link no Skyward Sword... E no... E no Twilight Princess primeiro. E no Skyward Sword acentuado. Que... Ele tem uns lábios meio carnudos estranhos. No Twilight Princess eu não senti isso não. Mas no Skyward Sword eu senti fácil. Tipo, ele é muito bem subido no Skyward Sword. É... Tipo, é bem mais no Skyward Sword. Mas eu senti no Twilight Princess também. Às vezes. É... Ah, eu acho o design do Twilight Princess quase perfeito. Se não for perfeito. O link do Twilight Princess é perfeito, né? Ele... Pra mim, o design favorito de Zelda são o Breath of the Wild, o Twilight Princess e o Eucarina. É... Não sei a ordem se é essa ou não, mas... Que? Que mentira? Ok. Acho que o melhor design de link é do do CDI. É... 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 É o... É o... É o... É o... É o... É o... Oh boy! Como é que... Como é que ele falava? Era o... I can't wait to bomb some dundles. É... Oh, fuck! Deu essas plans. É, né? Exato. Deu essas plans. De acordo com o Keikaku. Transletor novo. Keikaku, mince plan. Acaba com geral, meu parça. Acabei. Inclusive... Por acidente, mas... Você nem percebeu isso, você não entendeu, né? É aí, foram 5 KO's. Ah, merda, merda. Ah, pera, deixa eu trocar a frase. Ah, falta muito pro VVA. Pois é, né? É quando é dia 5? Doze, doze. Doze. Ah, é porque eu... Lembrei que o desmestre saiu dia 6 ou 7, de dezembro, no passado. Sete. Ah, eu achei que fosse na primeira semana também. Não. Tô tentando fazer um vídeo. Sobrevijar? Precisa... Precisa... É... Tudo que eu vou dizer é que é... É que ele é num... É num período específico. Eu tenho que... Eu tenho que trabalhar pra ser... Pra... Pra dele tá pronto antes de um... De um... Momento específico. É dizer sobre as décadas? Sobre as décadas? Sobre as décadas. Sobre as décadas. Não. Não, direi. Todo mundo fazendo no Twitter lá o negocinho da década. Jogos de cada ano. A verdadeira aceitou que a década acaba esse ano. Eu só tô me tocando agora que a década não tá acabando por causa dessas coisas que eu tô falando. Quais seriam os jogos de vocês de cada... De cada ano? Ah, eu... Eu... Eu já fiz um... Tipo... É, eu fiz uma lista desse jeito. Mas eu não... Eu tenho uma ideia na minha cabeça. Mas eu não... Ah! Não sei. Eu fiz uma... Tipo... Deixa eu ver. Eu lembro que 2010 foi Super Mario Kart 2, né? 10, acho que eu tinha botado o Re... O Concauto Return. 2011 eu sei que seria Skyrim. 2011 eu botei empatado. Skyrim e Dark Force. Justo. Se eu não lembro de muita coisa, acho que... Ah! Acho que seria aqui de Icarus. Dark Force eu peguei muito tempo depois que eu peguei Skyrim. Eu também, mas acho que... Mas é porque... Sei lá... Skyrim... 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 Skyrim Skype, né? Skyrim foi muito... Skyrim é muito foda. Até hoje eu ainda jogo Skyrim. Também jogo Dark Souls, mas Skyrim também. Skyrim foi o jogo que me fez... Foi o primeiro jogo do mundo aberto que eu joguei, né? O jogo que eu fiquei... Meu Deus, velho. Eu não sabia que jogos podiam ser tão... Sim, comigo foi a mesma coisa, eu acho. O primeiro jogo que eu joguei. Tanta liberdade contra Skyrim. Não joguei nada que tinha que ser liberdade contra Skyrim. Incrível. Foi magical. Uh oh. F***. 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 Bob é tão legal. 2015 seria muito difícil escolher, tem um jogo legal. Eu acho que eu botei Witcher 3 só em 2015. Foi, e tem Bloodborne também. Teve Xenoblade X, Mario Maker, Splatoon. Ah, é Bloodborne. Eu acho que o Witcher... Eu combinei... Foi Witcher 3 e Bloodborne. 2014 eu tenho uma resposta só, correta. Nenhuma eu aceito. 2014? É. Não sei do que você tá falando. Só existe uma resposta correta. É... Mario Kart 8. Mario Kart 8. Ah, eu gosto. Outro Kart 8. É... Chega o teste, né? Chega. Sem dúvida. Eu acho que... Eu acho que essa música talvez seja o meu tema de treinador preferido. Eu acho isso aí, irmão. Eu não sei se eu fui com ela ou com a do XY. Não que eu acho muito boa. Ah, a do XY é bem foda. É bem foda mesmo. Hum... Ah... 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 É que eu ainda lembro que eu não gostei dessa música que eu ouvi, mas eu acabei achando foda no final. Essa é a melhor música que você não corta pra em cima e depois ela goes bem você. Porque ela demora pra enjuar. Ah, não. Mentira! Eu desviei. Ah... Caralho, a vibração que eu droguei ficou muito forte. Ah... Que que eu... Ah, sim. Ah... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ui! Agora eu vou procurar a minha lista também. Eu tô vivo, tá? Eu achei que a gente ia morrer. Pra eu cuidar disso. Eu ia ter avisado. Eu ia ter avisado. Eu ia ter avisado no Shoryuken ali. Eu não sou o otário. É, agora sim. Baixou o... O Vitor no... Banjo zumbi. Ah, ok. Qual foi o... Ah, 2015... Eu botei Splatoon. Acho que eu botaria esse boletinho no meu. Porque eu adoro aqui, viu? Na verdade, minha lista foi... Foi... De 15 anos. Comecei com o começo de 2004. Caramba. Aí tu foi longe. Ah, deixa eu ver. 2004 pra mim foi o Pequemar Mario. Metal Gear Solid 3. 5? O que que saiu de 2005? 2005 foi Mario Kart DS pra mim. Eu não joguei no The Colossus. É, tem God of War também, mas eu nunca joguei tanto. Eu não joguei mais louco. Essa época é... Eu não sei. 2005... Ah, a gente viu 4! Claro! Ah, é. Eu nunca joguei dentro de 2004. 2006 foi Toilet Princess. Idem. Tá, acho que o Esports merece também, hein? Eu botei o Esports. 2007 foi Super Mario Galaxy. Justo. Eu não sei o que que eu botei isso. 2008 foi Brawl. O que que saiu mais em 2008? Saiu Metal Gear Solid 4, né? Acho que seria Brawl mesmo, porque... Depois da Nintendo não mostrou quase nada de Interlevante. Criando assim hardcore, pelo menos. Se não me engano teve... Se não me engano teve Metal Gear Solid 4 também nesse dia. Nesse ano. Eu lembro do 10. 10 foi feito coisa legal em 2008. TDS foi um plataforma incrível. 2009 eu botei Pokémon Platinum. 2009... Ah, acho que eu botaria Modern Warfare 2. Mario Luigi... Bros Inside Story. Bros Inside Story, é. Boa escolha. Também teve Mario Bros. Wii, que eu gosto pra caramba. Não sei. Punch Out. Eu gosto de Punch Out. Punch Out. Modern M, né? É. Modern M foi 2010, né? Modern Warfare 2. Tem um Charter também, né? Charter 2. É, um Charter 2. É verdade. Acho ok. 2010 Super Mario Galaxy 2. Sim, sim. Eu boto... Eu fico com o DKC Returns. Eu joguei mais DKC Returns, eu acho. 2011 tem Skyrim ou Dark Souls. Skyrim, Skyrim, Skyrim. Ah, idoso foi KD Crows Uprise. É, acho que também é a melhor escolha. É um jogo maravilhoso. Não, eu não tenho. Mas não joguei em 2012. Eu joguei em 2015. Eu... 2013 pra mim é difícil, mas acho que eu fico com Mario 3D World. Nossa, eu... É, eu... Eu... Eu queria tanto que tivesse um Activity Log igual ao do 3DS de novo. Sim. Porque... Porque dá pra ver tipo a história que eu tive com o jogo KD Crows lá só pelo Activity Log. Que eu... Eu comprei o KD Crows Uprising, aí eu joguei um pouco dele. Parei, fiquei meses sem jogar ele. E aí depois eu algum dia resolvi pegar de novo por motivo nenhum. E aí eu... Aí eu... Eu passei do cabelo da Bintusa e eu descobri que o jogo não tava nem na metade ainda. Eu fiquei, caralho. Aí eu joguei sem parar. Nossa, que dica do Pride empreendeu facinho quando eu continuei o controle. É um jogo muito bom. Acho que talvez seria por isso que eu não gostei no começo. Nossa, no primeiro capítulo eu já tava ligadaço no jogo. Eu demorei pra gostar da partida terrestre. Hoje em dia eu acho ela melhor que a voadora. É tipo, tipo, as partes voadoras são muito boas, mas... Depois que tu fica repetindo os capítulos várias vezes... Tu se cansa um pouco delas. Cara, quer dizer... Final Smash é muito bom. Esse Final Smash é muito roubado. A personagem é ruim, né? Tem que compensar. Eu acho que o jogo... Eu acho que a gente tem um jogo que é um jogo que eu gostei. Eu gostei. O Dark Moon também saiu de 2013. Ah, eu tô vendo aqui ali que tem uma... Ah, League Between Worlds saiu em 2013. É. É. É, é uma escolha que pode ser meio inesperada pra vocês. Pra mim é Bioshock Infinite. Ah, bom jogo. Eu adoro esse jogo. Eu acho que esse jogo é um jogo que o povo meio que mudou de ideia pro jogo. Quando saiu todo mundo falando que era Masterpiece e tudo mais. Agora eu vejo cada vez mais gente falando mal dele. O que é muito triste, porque ele é muito bom. Eu nunca joguei muitos FPS, então quando eu joguei eu achei um FPS legal. O Bioshock eu não consegui empreender até hoje, eu tentei várias vezes. Eu sinto que pessoas que jogam mais FPS devem achar o gameplay bem mediocrizinho do Bioshock. Mas eu acho que o gameplay não é ruim o suficiente pro jogo não valer a pena, porque a história é muito, muito, muito boa. Eu adoro ganhar a história de baixar 50. Eu lembro que a gente jogava porque o mundo falava bem pra caraca, a história é maravilhosa, mas... É, é... É uma história de... Eu, eu... Na verdade eu não vou mencionar o que ela é, mas é... É uma... Eu fico impressionado com a falta de furos no roteiro, assim. Tipo, tudo se... Tudo se encaixa... Muito perfeitamente. Você tá falando isso porque eu sou obrigado no tempo. É... É um pouco. É... Eu sempre vejo um monte de... Tipo, inclusive eu acho que o vídeo do Dunk sobre esse jogo, ele fica falando com uma história cheia de furos, mas... Eu... Eu discordo. Eu acho que tipo, todo furo que alguém aponta, você pode apontar uma resposta melhor ainda. Eu... Sei lá... É que nem... Tipo, eu acho que Looper... Eu não sei se vocês já viram Looper, mas é o filme que... Que trata melhor de viagem no tempo dessas coisas. Que ele... Ele deve ter que tecnicamente os plot shows de viagem no tempo. Mas aí quando chega uma parte do final do Bruce Willis, aí vai falar com ele mesmo do passado. E aí o cara do passado quer que a explicação sobre isso. Eles falam, eu não quero falar sobre essa merda de viagem no... Ele vai ficar o dia inteiro falando sobre isso e não vale a pena. Não, e o Looper é um negócio... É um... Ah, filho da porra. E o Looper é um... É um filme que... Meu Deus. Tem uma cena que eu não consigo... Pensar nela sem ficar tipo... Mano, não faz sentido nenhum. É... Sei lá... Eu... Quando é... Quando é citado de filme de viagem... Que o filme for bom, tiver personagem bom, bem atuado e tudo mais... Eu... Eu... Eu ignoro os... Os erros de roteiro. Ah, não. Sim, sim, sim. É... E Vingadores. É, e Vingadores. Exato. Se o filme for bom, é... Se o filme for bom, é... Se o filme for... Se o filme for... Tiver coisas pra compensar... Os for no roteiro, eu considero o filme... É... 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 Pois é... É o que eu ia falar... Era de Bioshock. Tu... Tu jogou a DLC dele? Do... Do Infinite? Não. É o... Eu queria. É muito boa. Ah... Fudeu... Ah... Eu atrapalhei, né? Claro. Hum... É... Ah, e tipo... Bioshock também, o primeiro... Eu também acho muito bom o jogo. A atmosfera é incrível. A história é boa. Mas o game... O gameplay dele eu acho que é menos... É... Pior do que o primeiro ainda. Do que... Que é... Do Infinite. Do que o Infinite. Desculpa. Mas de novo. Que nem... Que nem o... O Infinite, eu acho que... Ou... Você acabou de falar um negócio... Ah, entendi. Que? Au! É que ele falou do primeiro. Talvez a história do Infinite seja o primeiro de todos. Será? Talvez a cidade no céu seja a cidade que afunde no oceano. Hum... 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 Não é que eu me importe, não é que eu jogasse jogos, eu acho. Mas... E... Bioshock 2, apesar de ser um jogo meio... Desnecessário e meio... Menos inspirado que os dois outros, eu ainda achei ele um jogo bem bom. Tem Daxor 2. É... O negócio do Bioshock 2 é que ele não... O diretor do primeiro do Infinite não voltou pra ele. Nossa, que lindo a explosão. É, pois é. E dá pra ver que foi um negócio tipo meio que... Que... Ah, a gente quer fazer um Bioshock 2. Aí ele falou... Ah, mas eu não quero só repetir o primeiro. Ah, então a gente vai fazer com outras pessoas. Que foi repetir o que foi... Que foi em Rapture de novo e tudo mais. Time B. Mas o jogo ainda é bem bom. Inclusive eu acho o gameplay dele melhor do que o do primeiro. Ainda é difícil, né? Mas a história é pior. Mas... Tem uma DLC deles que todo mundo fala... Que foda que a Nevasden eu não joguei ainda. Ah, porra... 2013 não foi The Last of Us também? Ih, o joio agora. Não. Ah, Link Between Worlds. É... Eu gosto muito de The Last of Us. Acho que é um... Uma obra-prima. É um segundo lugar. Fácil. Mas Link Between Worlds... É... É xadó. Não dá. Mas o JP, tá na premiação errado o Last of Us. Desculpa. Para o quê? Ahahahahahahahahaha... Ahahahahahahahahaha... Ah, por que meus videogames? Eu preciso jogá-los e não assistimos, aham, aham. Aí em 2014 eu botei Smash 4. Tropical Freeze eu enfia. Apesar de Tropical Freeze e Mario Kart que hoje saí no mesmo ano é Smash 4. Smash 4 ficou obsoleto por causa do Witch Mate. Mas na época foi ele. Desgastei. Em 2015 foi Witch, Air 3 e Bloodborne. Eu botaria o Bloodborne e o Xenobladex. Acho que eu vou ficar com o Xenobladex. 2016 foi Dark Souls 3. Aí eu tomo uma dúvida ferrente, Dark Souls 3 e Overwatch. Acho que eu vou ficar com Overwatch. O cachorro se molhou todo. Agora na verdade tá deixando a fase inteira fedendo porque ele tá achando molhado. E acho que o lanço foi... a fase foi vomitar. Ah, droga. Ok. Dizendo com outro Nandesco. Dizendo com outro Nandesco. Entendo com outro Nandesco. Só que você compartilhou. Dizendo com outro Nandesco. AUF, foi o que? Tem que parar de falar rápido. Boa! Opa! Dizendo com outro Nandesco. Opa! O Minha Ponto. Ficou Overwatch, Overwatch me marcou mais que Dark Souls 3, seria hipocrisia bota Dark Souls 3. Os dois jogos são muito bons, eu falo isso, os dois jogos são maravilhosos. Hum, 2017 foi... Ah, 2017 não sei, eu também encontrei... Acho que foi... Foi... Foi Gears of Forty 4 saiu ele esse ano. Acho que foi o Forza que a gente escolheu em 2017. É, foi o Forza, verdade. É, foi o Forza. Que ano? 2017. Ah sim, é... FIVA 2018, claro. Facilmente. Te tirei do chão, de nada. 2018 pra mim foi Octopath. Pra mim foi Smash. Esse aqui. Facilmente. Entendo, acho que Smash é um jogo maior mesmo, mas Octopath é meu queridinho. Entendo. É, botar o Octopath, mas se tá errado eu te odeio. Não, não, que? Eu tô muito puto. Não, eu tô errado mesmo, mas eu não consigo não escolher o Octopath. Ele merece. É... 2019 pra mim, por enquanto, é o BBZU. Hoje a gente tirou dois. É... O que é que eu joguei esse ano aí? Não teve alguma coisa que foi tipo, Caralho, esse jogo. Esse jogo. Esse jogo. Se eu tivesse gravado o que eu joguei cada ano, que não fosse só daquele ano, eu teria feito um... Meio que melhores de cada ano que Backlog, sabe? Mas eu não ganhei a ver. É... Eu não sei quando eu joguei a primeira vez. Não. Eu tô me revelando só ano passado, só. Merda. Ano passado, por exemplo, é o meu... Game of the Year de Backlog, que foi o do Bola de Corrine. Que eu joguei a primeira vez ano passado. Ah, oh... Mais uma coisa que eu... Eu não vou esquecer. Eu acho que 2017 foi o melhor... Meu melhor ano da minha vida, gamer. Gamer. Você é gamer? É da minha vida gamer, tá? Foi o meu epic gamer year. Mas pô, olha aí, mano. Não, mas nem só... Vai, vai numa. Tá. Não foi nem só o que saiu em 2017, foi o que eu joguei mesmo em 2017. Olha isso, eu joguei... Não, pô! Eu joguei o... Eu joguei o Witcher 3, é... Bloodborne, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Dark Souls, Dark Souls 3. Caralho. Foi, foi... Ele joga Ele joga com o Djokovic no FIFA Ele tá na fila pra comprar todo o FIFA que sai todo ano É, todo o... Meu FIFA favorito é o... Ele fica na fila, 1st in e 1st out Dois caras 19 Não, pera Ah, sei lá, foda-se Não, eu não jogo FIFA Peraí Peraí Você tá no Brasil, você é brasileiro não joga FIFA Não sou fã de jogos de esporte realista Menos com o tênis, porque eu queria muito um Mais um novo, que eu não tenho, desde 2011 O meu jogo de futebol é Mario Strikers Pois é Que é pinball, basicamente 3 2 1 GO Tô com o bonequinho aqui Uou Nossa, você é muito forte É muito forte, olha isso Olha isso Ele quase morreu Pô, tu vai ficar fazendo isso mesmo? Troca Ah, é o que ele achou Não 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 Muito bom E aí o cara que apanhou primeiro Tá lá, vivão É E você vai jogar E você vai jogar Final Fantasy 7 Parte 1 5 Eu gostaria de jogar É, o que eu tava pensando É Tem que ver se o jogo vai ser tão diferente assim, né? Do primeiro É, eu pegaria o original no Switch e jogava Se quiserem jogar tanto assim Não Ele Ele Eu não sei Eu Conhecendo a Nomura Esses caras capazes de fuderem o jogo mais do que melhorar Pelo menos em termos de história Ah E aí Pelo menos Os projetos Eu não Eu não jogo jogo Eu nunca joguei jogo do Octopé, né? Mas Os pro... Eu começo com o Octopé Oh Oh Meu Deus Gente E Seu dedo é pro Core assim, gente É É Mas O negócio é que a Squad não tá com a mesma reputação que eles tinham antes Então, é É É provável que eles vão que foda um pouco esse jogo Ah, não E de novo, eu ainda quero jogar certos jogos antes de jogar Octopé Ah Joga o Octopé logo Para de... Jogo bom é jogo bom Mas e quando O jogo bom pode Pode É Ser tão bom que vai fazer Jogos bons É não ser ele tão bom Eu não sei se ele torna obsoleto não O gameplay dele é melhor, mas É diferente também Eu não sei Eu sinto que eu Eu acho que é melhor jogar os jogos que são piores Pelo menos que eles são piores, eles são diferentes Porque eu acho que vai ser experiência Eu sei que eu gosto mais do gameplay do Octopé, só isso que eu sei A estrutura, o gameplay e a progressão dele eu acho mais interessante Ai Mas a história dos clássicos são melhores Por exemplo Eu sei lá Depois do que você que valoriza no jogo Não Au Eita, ele ficou putasso Ua Uau O rato ganhou Ei Pikachu Ei você Pikachu Ei tu Pikachu Ei Pikachu Vai sair Vai sair Devil May Cry 3 né Pro Switch É E a Capcom vai lançar os 3 jogos numa versão física Só que só o primeiro vem na cartucha, eu tenho que baixar 50 dólares É Capcom sendo Capcom Capcom tá dando um photos pro Switch né Nossa Hum É É É Que foco Fala em Capcom É É É Um jogo bom que saiu esse ano é Resident Evil 2 Sim É um dos que eu consideraria God Talvez o Sekiro se ele me gosta se eu jogasse o jogo Mas não joguei Pois é Ele tá concorrendo ao jogo do ano? Não né Sekiro tá Tá Não o Resident Evil 2 Resident Evil 2 tá 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 assim também Tá? Ah ok Tá Tô torcendo pra ele Melhor jogo do ano É Dos que tão lá eu torço pra ele Mas vamos por ele Se eu jogasse o Sekiro Talvez eu jogasse o Sekiro Dos que tão lá você torce pra ele Seu surro, seu nojento Ah tem Smash é verdade Eu esqueci do Smash Eu torço pra Smash É eu torço pro Smash então É eu torço pro Smash então É eu esqueci do Smash Eu esqueci do Smash Todos torcemos apesar de Da esperança É que ele não vai ganhar então Eu só ignoro ele Eu acho que os 3 jogos que estão na competição são É Death Stranding É Resident Evil 2 E Death Stranding vai ganhar um monte de prêmios Que torna mais polarizante ainda Isso aqui Eu acho Eu acho Eu acho que Eu acho que Que Smash tá sim na disputa Mas Ai Mas é complicado Claro É tipo Os caras tem que Tem que aceitar Tem que É É Interpretar muito O motivo dele ser bom Não é tipo Ah nossa Ele é artístico E Ele traz uma mensagem Ele tem que pensar Na coisa muito simples Ele é divertido pra cacete Pronto Não E Ele junta Um monte de personagem De um monte de Ele é um jogo que é histórico Não vai ter nada igual Pois é Ai É tipo Não é um jogo que tipo É que nem falamos Tem mensagem que não tem É tipo Vamos falar Mas é só um port melhorado do 4 É só um gameplay melhorado dos outros jogos Não tem nada de novo Assim Não tem aquele gênero de ser quark Sei lá Não Não é um jogo Tem que dar também Que Sei lá Qualquer jogo que ser É um jogo que não tem cara De ser um jogo que realmente Tem essas coisas Porque ele não é um jogo Triple A realista Sabe Triple A ele é Mas ele só não é tipo Jogos da indústria com o chão Porque é um Resident Evil 2 Apesar de que Ele não é um jogo que tem Uma mensagem Ele não é artístico Mas ele é um jogo que eu É eu entendo Porque ele foi explicado Que ele é Ele é um jogo todo Bem feitozão É realista mais ou menos E zumbi E tudo mais Sério Ele é um remake perfeito Quase Sim É É o que você espera De um remake Só faltou teu cenário É o AIB igual ao original Que é mais diferenciado Assim Eu tô vendo o review Do Johnny De James Dentivo Ele se fez recentemente? É É Não é não? Eu fiz o prefeito primeiro Mano agora que eu tô jogando Com o TopCraft Há quantos anos? Vem fazendo uma stream Vem jogando esse jogo Não sei É Toda vez tá fazendo uma stream Esse jogo Tá na sessão 35 É Tá na mesma parte do jogo Que bizarro Não Tipo Ele faz um Acho que ele joga um capítulo por dia Não que explicação Quer dizer por stream Eu gosto desse jogo Do vídeo Pra ver o meu tempo todo Eu tinha uma fase Resident Evil Que eu não tinha visto ainda Que é engraçada Que é quando o Chris começa a rir do Wesker O Wesker fica O Wesker fica O Wesker fica Parece que ele fica Obedido Nossa O Wesker Não Você viu o que aconteceu? Não O Jetpack das minhas costas saiu E explodiu no... Quem é o... O... O cachorro O JP Eu achava que você tinha usado o teu aéreo pra cima. Pois é, não usei. Eu só desci. E aí o Jetpack falou... Tchau. Você vai jogar Resident Evil 5, 1, 2 e 2? Não. É um jogo cooperativo muito bom. Ele é um exemplo de como fazer um vilão teaser pra cacete. Total global saturation. O Esker abraça o queijo. Ele é bem caricato com vilão de quadrinho. E ele tem uma fala muito... Muito on-line besta mesmo. Ele é ótimo. Umas prazes de impacto. É. Como dizem. A cena que eu vi onde mostra. Do Chris indo, o Esker tá todo lá. Eu vou revelar o timing de lá. Todo fodão. Aí o Chris começa a rir dele e ele fica... What? Chris, stop that! Tipo, ele fica... Tipo... E aí, é. E aí ele solta o timing e ele só fala... Go to hell! Tipo... No Resident Evil 4 também sai do braço. Também tem vilão queijo também. Só que o Esker, sei lá... O que torna o Esker mais queijo ainda é porque ele se leva muito a sério. É isso. É... A outra coisa que eu sei desse Resident Evil 5 é... É... O soco na pedra. É. Clássico. O que é diverso da pedra. Mega May BR. No Resident Evil 5 é um jogo que você joga uma cooperativa muito divertido. O single player tem uns problemas, mas... Jogando com alguém ele é muito bom. Bem divertido. Tem... 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 Eu tenho, né. Xim? Eu tenho uma... Não bora pegar a versão do Switch foda. Não, aquele forte não. Por que essa fera sai awesome rich? Oh, não! P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p... Eu quero botar... A minha parte favorita eu quero botar o disco no... no... no Xbox lá ali. Get the fuck, get the fuck, get the fuck! Isso é do Igor Raptor? É o Awesome Reach, quando sai o Halo Reach. Halo Reach! Se você fala o Igor Raptor, eu lembrando... Ele é o cara que foi cancelado ou não? O projeto que foi cancelado? Não, já voltou, acho. É, ele voltou mais ou menos. Ah, eu nem quero saber essa história mais, pra verdade. Nem quero saber. Se tiver certo eu não ligo, eu não ligo. Vingança! É, foi do mesmo jeito, né? Vem cá... O que? Ow! Ah, ele se enriquei agora? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, espera! Isso, ele não me quica pra baixo. Ok. Ai! É o Fireman! Mano. Pô, tá me atrapalhado. Tá fazendo ele cheirar curry. Ai. Não! Não! Pô, deu maior vontade de Breaking Bad de novo. Tudo. Ah. Ah, é ó. É que faz uns anos já que eu lembrei que eu tinha emprestado meu box de Breaking Bad pra alguém. Era pro meu irmão ou pro amigo meu e simplesmente ele não apareceu faz anos. Eu tava procurando ele faz anos. Te achou? É, sim. Nem o meu amigo e nem o meu irmão falaram que achar. Aí o meu irmão tava limpando o guarda-lupa dele outro dia e disse que ele mostrou pra mim o box que tava na sapateira dele. Sapateira? É, pois é. Talvez um... Talvez um rewatch esteja num futuro próximo. Ah, acabou. Ok. Ah, se eu tava com mais vontade de ver de novo é Just Fried. Qual a opinião de vocês sobre o episódio da Mosca? O famoso episódio da Mosca. É o quê? Qual a opinião de vocês sobre ele, galera? Não, claro. Parece que é um... Agora? Cara, acho que o episódio é interessante. Tem gente que fala que é melhor pular aí. Não acho, né? Se você pular você... É... É... Mas... Mas... É... O que não... O que acontece não é... O problema... O problema desse episódio é que o povo espera que seja tipo explosões e fogos de artifício. É... Mas não. Tudo que tá acontecendo... Tudo que tá acontecendo dentro deles. Mentalmente. Psicologicamente. Sobre a relação dos dois. Pois é. É... É... E o... É um dos famosos Bottle Episodes que... Porque o povo tem meio que... É... Portamento baixo. É... O povo fica meio... Dividido neles, mas... Mas... Eu não vi tantas séries assim, né? Mas... Eu acho incrível que a gente tem gente falando... Que você está vendo a primeira vez que pula esse episódio. Não pula não, cacete. É, pois é. Vem. Se você pular você é Hitler. Sabe outra coisa que ajuda? Que faz o... Recentemente faz o povo falar mais mal ainda do episódio. Porque ele é dirigido pelo Ryan Johnson. Ha. É. É. É... 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 É engraçado também, porque... O povo... É... O povo fica falando, é... É que tem aquele... Aquele tweet que eu sigo. O One Perfect Shot. E aí... E aí... Aí eles já botaram algumas vezes lá. É... Sendo desse episódio. Aí tá. Dirigido pelo Ryan Johnson. Aí, ah... Foi ele que dirigiu isso. É claro. Por isso que é tão ruim assim. E aí... É... Ele dirigiu só o Ozymandias também. Que é o melhor... O melhor episódio da série. É. Pois é. O Der Der no MDB lá. É... Mas... Mas... Mas bora ignorar isso, né? Não... Não importa não. Não. É isso, mano. Falando nele... Tá pra sair o próximo filme dele. Tá sendo empolgado pra ver. Paisado. Tão... É. Como fazer alguém assistir todos os episódios. Se você pular, você é Hitler. É, exatamente. Não importa muito na história. Mas fora isso, eu... Ah sim, eu pulei a quarta e pararam com o Minoli, mas eu acho que é meio por vivo. Auuu! Ok. Ahn... Ahnão. Também me tirou. Ahnão, Pedro! Ahn... Ah, ok. Vou com o Jimmy Mike. Aham. Olha o Le Colombo ali. Ai. Ahnão. 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 Você acha que a gente tenta mostrar Breath of the Door nesse RVGA? Acho que não. Ahnão. Ahnão. Sei lá. Talvez eles não acharem o Out. Não. Ahnão. 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 Então, tem um episódio de Black Mirror que é tipo, a pessoa, as pessoas, elas, elas, tem esse sistema meio mídias sociais assim, que tipo, todo mundo tem mídias sociais e todo mundo, e aí você vota, é, até cinco estrelas para os posts da pessoa, e você também dá para a interação que você faz com essa pessoa, tipo, se você encontrar, se você esbarra numa pessoa, você fala, ah, filho da puta, aí você dá zero estrelas para ele lá, e tipo, de acordo com sua média, é, você, você ganha, é, privilégios, e sei lá o que, tipo, se você é uma pessoa com 4.5 estrelas, ou coisa parecida, é, você, você ganha, é, você pode, você ganha desconto em compra imobiliária, coisa assim, e eu só que eu tô comentando isso porque esse episódio, É, eu tô reconhecendo isso, ah, tá, é, o episódio do Community veio antes, só, veio o quê? Sim, pois é, e eu, e pra mim, o episódio do Community faz melhor, Tá, nem tanto assim, eu, mas, é, é, é engraçado que eles fizeram, eles fizeram uma coisa muito bem feita, assim, um, um, eles fizeram um episódio de Black Mirror antes de assistir Black Mirror, talvez. Nossa, do dia que ele falou, eu jurava que era a parada de Black Mirror. Pois é. Black Mirror é, basicamente, so despite zone moderno, né? Sim, sim. Exatamente isso. Só que ao invés de tipo, ah, nossa, super natural e loucuras e sei lá o que, é tipo, nossa, o mundo é um celular, né, gente? A vida é um celular. Esse, 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 assim, esse a gente, esse, o mundo que a gente vive agora, se a gente deixasse, tipo, isso aqui mais intenso? Você gosta de, de mexer no celular pra ver fotos? E se o mundo fosse ver celular pra, mexer no celular pra ver fotos? Uau. Que loucura. Você não, você não pensa no mundo assim. É legal, mas é, mas às vezes é meio, é meio, é preachy demais, é tipo, ah, tá, entendi. Ah, não, acho que caiu. É, e fica todo mundo falando tipo, uau, que isso é ele foda, né? Aham. Aham. Aham, caiu. E, na antologia, eu imagino que deva ser meio, bem mixed bags esse bloco. É, assim, ó, tem uns que são bem ruins, tem uns que são, cara, tem um, tem um que é genial. O de Natal. Tem um episódio de Natal. É, é, bora, bora deixar nisso, né? Aham. E eu, de novo, eu devo assistir. Aí, falando, tá, de zone, tem muito a live zone atual, mas eu não... Ah, é? É, sim, mas pelo visto não criou muito buzz, não. E, inclusive, eu acho que dos jogadores é o Jordan Peele, que é o cara do porra, o diretor de porra. Ah, pera, calma, calma. Opa. Ah, ok. Ok. Não! Morre, morre, morre. Sai, 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 sai. Isso não. Ok, agora eu vou. I'll set you free, follow me, set me free. Vou te colocar graça, siga-me. Oh, que diga-me. Você viram que o developer do Sonic Mania, um dos developers do Sonic Mania, está tentando fazer um kickstarting um jogo novo, não conseguiu, e ele falou uma verdade sobre o development do Sonic Mania, e eles não ganharam nenhum royalties sobre o jogo, porque eles são todos bobas. E, é que a SEGA não está fazendo Sonic Mania 2. Oh, não. A SEGA é burra pra caralho. De acordo com o Pepe, tipo, chamaram ele pra fazer de novo, então se não fazendo, está muito segredo, secreto. Mas não chamaram nenhum dos caras originais. Que sacanagem, hein. Acho que a SEGA é muito burra, não é burra. É o teimoso. Ou alguém na SEGA ficou muito com o ego, muito ferido por causa do sucesso do Sonic Mania, e não quero que façam mais. É. Não. O que foi isso? Eu não entendi também. Foi Black Mirror. Ai. Também tem aquele Black Mirror Counterbat, né, que saiu esse ano. Ah, é sim. Isso eu não vi. Que é o tipo, choose your own adventure. Tipo, linha direta? Linha direta? Era linha direta? Era, tinha um programa da Globo que você, tipo, escolheu o destino da... Era o Você Decide. Não, era o Você Decide? A linha direta era o de... Fulano foi assassinado dessa forma. Deixa eu, vamos mostrar um vídeo aqui. É, aquela simulação lá, a ensinação. Me dava medo daquele programa. Eu, eu, eu tinha muito medo. É, nem vi. É, eu, eu não assistia não. Oxe, eu, hein. Mas eu... Eu não vi nada, especificamente, mas eu tinha medo. Não. Ahn... O que que eu ia falar? Mas, mas, é, o... Tipo... Tem um episódio de Black Mirror que, tipo... Na verdade, tem alguns que são empregados coisas que é que, tipo, nossa, cinema. Cinema demais. Essa... O jeito que essa cena foi, foi, foi filmada e o jeito que tal coisa... É... Eles têm, eles têm umas coisas legais. Então, apesar de... Eu acho que, que... Eu acho que... Eu posso recomendar muito os primeiros, as primeiras duas temporadas. Que era quando eles eram... É, quando era, tipo, mais... Mais desconhecido, assim. Aí depois ele virou, ele... A Netflix comprou e aí perdeu a alma. Oh. Vai perder a alma mesmo, ou isso é só... Não, não, não. Eu só tô falando mal de Netflix mesmo. Inclusive, o episódio da votação de 5 estrelas lá é... É... Já da época Netflix. E é bom. Obrigado. Aí... Eu já tô em sentido com a Netflix ficado na Guadamago. Oi? Você tá em sentido com a Netflix ficado na Guadamago. Exato. Velho, até eu tava vendo... Eu tava vendo uma cena de Demolidor de nome do YouTube. Mano, por favor, não... Faz fácil... Pô, tem que... Tem que a gente podia calar a boca sobre o Mandalorian, hein? Não dá spoiler, né? Né? O Baby Yoda é conhecimento geral. Todo domingo tem que ver uma foto de um Yoda novo. Uma cena nova. Com contexto que eu não queria saber. É, eu já tô vendo todo episódio assim que sai. É, eu assisti todos já. Até agora. Todos os que saíram. É, os três. Eu não vi nada ainda. Eu tô gostando bastante. É, tá bem da watch. É bem... É... Ow. De aqui, meu. Ow. Caralho. Eu tô morto. É bem... Ah, merda. Ih... Cara, minha bait. É bem o quê? Mandar o watch? Fala, tô curioso. Ah, é bem introspectivo, assim. É bem... É... Não tem muito diálogo. Vai, vai, aproveita. É, nossa. Morram. Quer dizer... É, tipo, eu tava vendo o segundo episódio e eu fiquei, tipo... Ah, não. Falou. É uma coisa da Disney mesmo que passa, tipo, os dez primeiros minutos sem nenhuma fala. Pois é. E é legal a expansão da mitologia dos Mandalorians lá, tipo... Mas, assim... A gente vai começar a aprender mais sobre ele. É, eu... Eu... Eu tava... Eu tava assistindo lá e eu tava pensando, sem... Sem revelar muito, tipo... Se o... Se o Jungle Fat é um Mandalorian, então eu acho que talvez ele não seja um cara tão... Um Mandalorian tão bom. É, pois é. Dá pra se imaginar, né? Que deve ter uns otários no meio, né? Tipo, as regras... Ah, um... As regras que eles mostram lá, eu penso... Eu penso... Pera, ele não segue essas regras nos filmes. Mas, bem. Red, fora isso, é muito legal! Hum, o final do terceiro episódio... Ah, o final do terceiro episódio é louco. Não esperava. E, tipo, tá... Toda semana tá tendo duas séries foda pra ver. Mandalorian e Watchmen. Tu tava vendo Watchmen, tá muito foda. Ah, Watchmen ainda não. Tá muito foda. Acho que não vi. Acho que vi. Não é um que ele tá bem fofinho? Sim, é um Yoda bem fofinho. Tipo... Se você procurar Baby Yoda no Google, você encontra fotos dele. É, saiu uma coisa aqui. Quando eu vi o Baby Yoda, eu fiquei, caramba, é um Baby Yoda. Aí eu fiquei, tipo, nossa, se algum nerd de Star Wars me visse falando isso, ia fazer o passeio de vergonha, porque eu não sei o nome da raça do Yoda. Só que eu procurei, e a raça do Yoda nunca foi especificada. Nada. E nenhum quadrinho, nenhuma... nada. Já falei, são papagaios. Quê? São papagaios. Mas, assim, o... Eita, porra! Uou, voltei. É... Eu tô querendo muito saber qual é a... qual é a desse... dessa história toda. Tipo, pra onde a história tá indo e tudo mais. Eu tô... eu tô... Eu tô engajado, né? Na história. Só sei que eu imagino que não deva terminar muito bem, não, né? É, pro Baby Yoda, né? Que ele não aparece na sequência. Já não deve terminar bem pra ninguém. É, foi... é, verdade. Mas eu tô esperando pela apareção do Boba Fett. Ah, mas ele já tá morto aí. Estamos? O Boba Fett já tá morto, né? Será que tá morto? Será? Nunca saberemos. Saberemos sim, quando ele aparecer e... E falar, eu estava vivo. Vocês achavam que eu tinha morrido. Mas eu consegui fugir. Eu saí do Sarlacc. Do Sarlacc. Pois é. Fiquei do Sarlacc. É tipo... Fala que é... é o cuzão gigante do deserto, do Return of the Jedi. Ah, Boba Fett é o... é o... confundido com o primeiro. Vídeo, não o Boba Fett. Tava achando que é a questão da trilogia original. É. Quer dizer, a primeira trilogia... O que não serve pra porra nenhuma. Não, a gente tá falando do Jungle Fett, eu acho. É, do Jungle, que é o da pre... das prequels, né? É, eu tava achando que a gente tá falando desse aí. É. É, sim. É, o... O Boba Fett é um personagem... É um personagem que, tipo... Que aparentemente ele é idolatrado, todo mundo é um personagem foda. Mas quem vê só os filmes aí, tu fica... Por quê? Ele é foda. Foda-se. É... E assim, o... Ele é maneiro. Eu acho que a lore dele de ter saído do posto de Sarlak, sei lá o quê... É, isso não é mais canônico. Então ele meio que tá num... Num negócio de... Num limbo, é. Eles podem reviver, podem libertá-lo dessa prisão. Ou eles podem falar, não, ele morreu mesmo. É, que nem o Darth Maul, né? Que todo mundo achou que tinha morrido, mas ele voltou. É, sim. Só que a gente nunca vai saber qual é o Darth Maul no filme. No filme, pelo menos, porque... Só o topo. Nossa, o solo é muito chato. Eu acho que eu vi... Eu acho que eu vi uma coisa de... De eles ser... De... 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 Da possibilidade deles continuarem a história... Só que... De alguma forma que não... Que não filme. Ou todo filme que Emilia Clarke faz flopla? Todo filme que o quê? Que Emilia Clarke faz flopla? Quem? Até agora. Emilia Clarke, a poderes. Ah, Emilia Clarke, ok. Ah, ah. E eu acho que... Todos os filmes que eu vi dela no cinema, assim, que eu queria... Que eu fui ver, tinha ela. Não foram muito boas, não. Eu... E o pior é que eu acho ela mais legal nesse filme. Mas falam que ela é boa naquele filme que ela tá com o teto aplético lá. Falam que isso é bom, né? É, pois é. Tipo, e esse filme fez dinheiro. Ah, então ela foi cessa. É, tipo... Tipo... O... 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 Porque o Paul falava mal da Emilia Clarke no começo de Game of Thrones. E ela não é tão boa assim no começo, não. Mas ela foi evoluindo. Parece que eu acho que ela sempre tem as mesmas casas, mas tudo bem. E tipo... Não é culpa dela. E parece que é uma coisa que é... E pelo menos que dá pra ver nas entrevistas dela que... Que ela tem... Que não deu pra mostrar na Game of Thrones que ela é... Ela parece ser engraçada, sabe? Ela parece ter... Charme, carisma. Best season ever. Best season ever. Ever. Tadinho. Ah, é, né? Eu lembrei agora que... Que um dia depois que eles cancelaram aquela prequel de Game of Thrones que eu tava fazendo, Eles anunciaram outra. Ah, sim. É verdade. E eu tô empolgado porque tem material dela. Tipo, tem um livro inteiro pra... Então, o que aconteceu com o Game of Thrones não é uma opção. Só sei que o Game of Thrones tá ocupado, tá? O... 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 O Jon Snow vai estar nos Eternos. O... O... Como é que é o nome do rapaz? É o... O... O Rob Stark também vai estar em Eternos. O... Não, não. Você está bem? Você está bem? Você está bem? É uma droga Westerwald Vou jogar com o Terry hoje, tenho que arrumar isso Vai Nintendo E o Brasil? Aí moe! Ele não usou o Brasil ainda O que é? O Brasil Não Aí O Brasil Uau Tá aí Uma coisa genial Eu peguei uma tocha e taquei em uma mina Deve terminar dentro Ah Que sorte Já? A batalha foi horrível A batalha da Capcom aqui agora É SNK vs Capcom Nossa, ele deu um soco na barriga da minha Usa o Brasil Qual é o Brasil? É o pra trás É o... Não, aquele Black Flip Ah tá, isso Tentei Tentei Eita porra Usa o Brasil grosso agora Tem hora que ele fala Crapesho Só que tem hora que ele fala Brasil Que que fale? Não Dá o Brasil vai Não, Brasil Brásil Brásil Acho até era que era linguista Ah, é, é que é Kong vs Godzilla fedeado por oito meses. Fedeado por quanto tempo? Oito meses. Fedeado? Fedeado, é, o lançamento. Ok. É, não é um bom sinal, né? Talvez. É, o negócio é que o Godzilla 2 flopou um pouco. Ah, mas o 2 é meio chato. É um bocado chato. Eu achei, eu achei ok, tipo, tipo, barely ok. Barely ok. Achei bem chato. Tipo, sei lá, tipo, quando eu ouvi ele falando, tipo, é, tipo, é, porque eu ouvi gente falando, tipo, ah, esse filme é tipo, é o que aliens, que aliens, só que eu acho que tem mais ou menos a mesma quantidade de briga de monstro. E quando tem briga de monstro também, eles não focam direito na briga de monstro. Eles ficam puxados pelo monstro da pessoa. O Kong foi bom, mas isso aí. Ai, ele me bombrado do aro aí. Ei, come on, come on. Eu achei fofo demais, velho. Dá vontade de esmagar. Ah, senhor. O Baby Yoda. É. 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 Mas sei lá, eu, em retrospecto, eu acho, acho o Godzilla, tipo, ele podia ser muito melhor, mas não acho ruim, não. A melhor coisa do filme pra mim ainda é o pôster dele, que é uma foda. Sim, sim. Ah, não. Ele tem umas coisas visuais que... Hum. Arte. Oh, louco, o Smash tá forte hoje, hein. É. O Sato falou, oh, louco, o Smash tá forte hoje, hein. É. O Vinny saiu, e... Eu falo brincando, mas também eu... Eu saí, eu quase saí mais cedo. É. 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 Eu tento, eu juro que eu tento, mas tem uns momentos que eu penso, mano, isso não tá legal. Porque não tem abertura pra nenhum momento, tipo, haha, que divertido. De vez em quando, muito de vez em quando, raramente acontece uma coisa, tipo, que aconteceu mais cedo e infelizmente não vai ter clipe. Mas, é tipo, chato, é chato. Ai, droga. Aquele hard drive fez uma manchete engraçada esse dia no Twitter, que era sobre isso. Eu achei. É, jogador de fighting game fica triste que nem um amigo dele que eu jogo mais com ele, porque ele é muito bom, coisa assim. Não! Não, minha nossa! Minha no... Meu Deus. Eu vou tomar um banho aqui e ficar pensando nisso enquanto eu tenho. Ai. Tipo, é... É que, tipo, tem umas coisas que acontecem que eu penso, ah, isso aconteceu porque é o Vini. Isso não aconteceu porque, não é uma coisa porque é tipo, uou! Aconteceu, é tipo, ah, foda-se, ele faz isso toda a partida. Ele é muito bom, ele é bem melhor do que eu, mas eu ainda consigo me divertir, que eu vendo. E, sei lá, eu sinto que eu já perdi muito mais pro Vinicius do que eu perco atualmente. Mas no Brawl eu perdi direto. Toda vez eu ganho. Agora. Ah, não, tem dias que eu tô inspirado e eu ainda consigo ganhar mais de uma partida contra ele, mas hoje... Hoje, por exemplo, foi um dia que foi só tristeza. Nunca vou sair atrás com o X1. Eu vou tentar. Oh, isso foi lindo, isso foi lindo. Deixa eu adivinhar, ele... Ele deu um foco punch e tô... Nossa, muito anime. Caraca. Acho que eu cordei alguém aqui. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Nossa. Acabei de falar que eu nunca vou acertar esse no X1. Mas foi uma frase que vocês podem reclamar. Ah, não, mas eu pensei... Ah, vou aproveitar que ele tá tentando acertar essas porra e vou dar um foco punch nele. Acertei. Foi. Só que... Só que... Eu não contava. O Neiki virou o herói do anime ali, do filme de guerra, sei lá. Um herói, eu diria um vilão lá, tipo... Ah, eu vou usar meu golpe mais poderoso. Haha. Você pensa que isso vai me parar. Sanjiro Nani. Nani. É, porque tipo, se fosse um herói que ia acontecer, ele e o vilão ia usar o golpe super poderoso e ia ter uma pausa super dramática do herói no chão quase... Quase morrendo, só que ele ia conseguir se levantar e o vilão ia... Ia olhar pra trás, tipo... Hã? Nani? Nani? Nossa. Foi muito épica aquela imagem congelada que deu agora. Foi. Onde acertou. Foi dois zooms, acho que deu. Foi o zoom do falcon punch e o zoom do bastão. O porra. Pois é. Foi incrível. Tava falando mais cedo no Twitter que... Aparentemente saiu um nude do Chris Pratt, mas parece que é fake. Porque só tem povo brasileiro falando sobre ele. Desculpa por isso. É, mas assim, tipo, pelo que o Paul tava falando, tá todo mundo falando mal. Todo mundo falando que parece que é fake, é pequeno e tudo. Não é só porque é pequeno é fake? É, eu não sei, mas pelo visto é mentira. Caralho. Só tinha gente no Brasil falando. Mude do Chris Pratt que abre a internet mesmo. Ai. O importante não é o tamanho, o importante é... Ai, ai, ai. O importante é o Chris Pratt... Ai. Porra que é o mude do Chris Pratt, né? O que? Isso foi... Foi incrível. O importante é o Chris Pratt ter lado. É, exato. É, exato. O importante é ter o... O importante não é o tamanho, o importante é o Chris Pratt a... Como é...? Ligado a isso. Nem todo mundo pode ser o Faz Bender, né? Nem todo mundo tem o talento do Faz Bender Faz Bender não tem vergonha nenhuma Do pindeiro que ele mostra no filme, né? Tá nem aí E pra que? E quem não mostraria, né, também? Na citação dele... Não sei por que não Tá aí uma coisa que eu vejo o povo falando É que tipo... Que falam, ah, é o... Tipo, é desigual Tipo, o número de mulheres peladas no filme E o número de homens pelados no filme Mas tipo, eu tenho certeza que isso é porque a maioria tem vergonha de mostrar É Tem vergonha não, gente E sei lá, também ao mesmo tempo Pelo que eu tô vendo que o povo fala aí do Chris Pratt Tipo, nossa, pequeno Que coisa... Que coisa ruim KKK Poxa, você sabe que é saber de tamanho, né? Dá pra entender um pouco, né? A relutância dos caras Mano, tanto faz, é pequeno É o Chris Pratt, eu vou descer Eita A gente tá falando sobre o pinto do Chris Pratt E aí eu percebo como... Como a gente... Como nossas conversas são... Vão longe Oh, oh, oh É Deixa eu cuidar... Ai, obrigado Obrigado, Faze Shit É É que eu não tenho certeza se é real ou se é prótese, né? Mas o... O que que é prótese? É Mas se o do Jamie Foxx em Django for de verdade, é... Parabéns pra eles Ah Ah Como chegou esse ponto? Eu sei que a prótese é a do Marco... Shit O importante é o caráter, soldado Não se preocupe com o tamanho Prótese é ótimo Por que eu botar prótese no cara? O do... O do... O do Marco... Bognite é prótese, mas... Qual é a prótese? É... É o do Marco Alper Bognite Tava esperando você falar O Marco Alper parece pelado no filme? Sim Não, não é É que tem uma página no final do filme Que ele... Que ele vai no espelho Que ele é um ator pornô, né? Aí... Aí é... Ele se olha no espelho Aí tipo Aí ele fica tipo Meio que tentando... Tentando se empolgar Tipo, é foda Até o cara Aí ele mostra um pouco do... Do pau dele E é gigante Ah, porque ele é um ator pornô Eu tenho que passar entre vocês É... Pois é Aí é prótese Usar o prótese porque... Pelo menos Eu gostei da conversa Do Samuel Jackson Ele foi mal honesto, sabe? Que ele falou Que... Eu não lembro Eu não lembro como chegou a conversa Mas meio que perguntaram pra ele Alguma coisa tipo Porque ele nunca fez nenhuma cena De nudez em filme Aí... Ah, pera aí Tá... Ah, assim, ok Aí ele... Aí eu ficava brincando assim Ah... Ah, eu sei se é porque Eu sei o tamanho Grande o suficiente Aí eles falam Ah... É... Aí o Samuel Jackson Continu falando É porque Os meus personagens Eles sempre tem essa... Ele sempre tem essa... Ele sempre tem essa... Essa aura deles Tipo, de ser um cara fodão grande E... E o meu pinto não é o suficiente Pra refletir a minha aura Cara... Cara... É isso mesmo Tá... Esse... Imagina ele falando aquele sotaque aquele Aquela borra dele É, vai ver Ah... Ok... Vamo nessa... É... Capacidade de impressão... É... De fato, a gente vai de um assunto pra outro De uma hora pra outra É... Pois é... É... Mas eu acho que eu já falei o que eu devia falar Sobre os pin-projetores É... É... Infelizmente a gente não tem muito material Pra conversar sobre... É... 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 Assim que é bom... Pra mim é melhor a gente só de stream podcast Ele gosta de stream podcast É... 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 Ô Luan, você assistiu... Você assistiu os... Os... Os filmes? Só o primeiro até agora Dá pra ver tudo, né? Faz filme... Faz filme... É... É... A gente tem o podcast, né? E aí... Eu tô... A gente tá fazendo... Eu tô fazendo... Um... Um... Um especial de... De... Eita porra! Hum! Um especial de... De... Star Wars Porque... Vai ter o... Episódio 9, né? A gente vai assistir todos Ah... Hum... E aí... É porque tipo... Eu tenho um amigo Que eu descobri que ele... Tipo... Que ele é... Super cinefininho Ele adora conversar sobre... Sobre filmes e tudo mais Só que ele nunca assistiu o Star Wars É o... Aí eu pensei... Perfeito! Eu vou fazer ele assistir E vou ver qual é a... Vou perguntar qual é a... A opinião dele... E ele é tipo... Historiador Então é ótimo Porque ele bota... Um contexto no filme... Tipo... Da época da... Da criação do filme... E do... E... Segunda Guerra Mundial... É... Não, não... E tipo... Ah... O filme foi feito em... 1977... Então... É... Você pode ver que... Que... Era na época que... O Stock... Tava sei lá o que... Por exemplo... Tendo... É tipo... Ele tem um... Umas visões mó... Mó bacanas... Aí... Aí o Luano pode participar do... Do outro porque ele tava passando mal... Triste... É... Inclusive... Ui... Eu vou escutar... Opa... Hotdog... Beleza... Obrigado por deixar o... Por deixar o... O Prime... Eu queria falar... O que que ele falou... Que ele fez na trilogia original naquela época... É... Aqueles dias... Cara... O Nova Esperança é um filme muito redondo... Muito redondo... Ele é... Ele é um filme bem pouquinho de efeito... Tipo... Ele é um filme redondíssimo... Ele é início, meio e fim... Às vezes eu acho ele é meu favorito... É tipo... É... É... Ele é... É tipo... Essa porra... Sei lá... Eu acho que tem várias vezes por isso... Mas não tô fazendo pensar em nenhum agora... Que tipo... A sequência tem... Tem... Tem uns momentos mais fodas... Até porque não foi feito pra ser sequência também... Então tipo... Ele meio que tem... Ele meio que termina de um tom meio alegre... Eu... Eu não sei se vocês viram... Mas o... Mas eu joguei uma... Uma granada... O... O JP e o Luan me matou... E eu... E eu... E a granada explodiu na... Na... Smashball... E eu peguei... E eu... Ai... Não... E eu peguei... Eu peguei a Smashball... Só que eu tava morto... Então ela só sumiu... Ah... Ah... Oh... Ah... O granada tá falando é a bomba... É... É... É que eu... É... Eu não tô acostumado... A... Ah... Ah... Oh... Oh... Bom... 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 Bom golpe... Ai... Ai... Nossa... Isso ficou muito forte agora... Ué... Que estranho... Não tá aparecendo que o... Hotdog... Se inscreveu... Tudo bem... Obrigado... Mesmo assim... Hotdog... Até... Até a próxima... Boa noite... Pra você... Amei o podcast ao vivo... Que bom... Que bom... Que é o que a gente faz isso... Toda vez que a gente vai jogar Smash... A gente fica... Se... Se fica nós três jogando... Jogando Smash... É... O Mario Kart também... É... Verdade... O Mario Kart também tem bastante papo... Tipo... Es... Especialmente... Nós três assim... A gente tem essa... Quase tradição... De entrar... De jogar e... E ficar conversando... E é ótimo... O que é essa nós? Felicina... Ha-ha... Ai ai... Tu-du-du-du-du... Cadê DirectGeneiro? Oi? Oi? Cadê a Direct de Janeiro? Não sei. Eu tô achando muito estranho que a Nintendo ainda não revelou nada sobre a Direct de Janeiro. Pois é. Lembrando que ela pode ser de Fevereiro ou de Março. É, verdade. Acho que vai ser de Janeiro. Paciência, meu jovem pau da mão. Pior que essa Direct de início do ano sempre é porque gera mais hype de especulação. Pode ser em qualquer momento desses três meses. Ano de Setembro é Setembro. Pare com isso. Pare com esse golpe a Helio. Ah, ok. Deu counter no sono? Não, deu counter em mim. Só que na sua direção, não sei porque. Ai. Ai, Tipper. Seu Tipper. Bata a gorrinha de outra pessoa. Pessoal na pontinha. Eita, porra. Nossa, pareceu muito rápido, né? Nem dei pra ver. Parece que ele surgiu ali. Ai. Não, não. Ah, ok. Olha o sapo. Eu devia ter usado o B. Olha os olhos do sapo. Não tem nada no cinema essa semana. Ai. Você já viu Panteras? Tá flopando esse meio? É, tá flopando esse meio? É, tá flopando. É, mas... Já passou a ler data... Mas... É, não passou. E é foda porque... Vai, vai... Ah, merda. Tá flopando e aí... E aí... Ah, porque... Sabe por que ele tá flopando? É porque eles fizeram uma lacração... E a diretora é uma... Qualquer coisa é esse... J.W. Walk is broke. KKK. É. Por isso que... Por isso que o Capitão mais fracassou. Quem lacra não lucra. Gente, isso vai ser repetido até quando. É, infelizmente... Contra a série que... Vemos em uma sociedade. Vemos em uma sociedade. É, é... Watchmen. Tipo, a única pessoa falando mal dessa série toda semana é esse mesmo povo. Ah... Que... Por que tão enfiando política em Watchmen? Walk is broke. KKK. Puta merda. É, política em Watchmen. Vê se pode. É. É, vê se pode, né? É tão... Tão apolítico. É. É. Eu gostei da resposta de um cara lá. Que um cara ficou aí que eu mando essas coisas. O Watchmen. O cara só falou. Ah, não se preocupa. Sempre tem a história em quadrinhos aí. Pra você totalmente não interpretar direito o ponto. Aquele negócio lá que eu acho que esse é o povo que deve assistir o filme do Zack Snyder. Deve ficar tipo... Ah, nossa. O Rochek é muito foda. Ele é o meu herói, sabe? É. É. Eu ainda gosto do filme do Zack Snyder, mas dá pra ver que ele não... Tipo, o meu raciocínio é tipo... Ah, Watchmen é a melhor... É a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. Segundo muita gente. E... Por que eu não sinto que o filme de Watchmen não chega nem perto de ser o melhor filme de história em quadrinhos? Nunca vi o Watchmen aqui de nada. A série tá excelente. Parece que a série é mais baseada no quadrinho do que no filme, né? É. A série tá excelente. Como é isso? É, eu tô... É, eu... É, eu não vou falar nada não porque é spoiler, né? Pelo... Eu falo do original, mas ainda sem spoiler. Sim, sim. Eu tô ligado de uma coisa do original. Tipo... O final do original é um pouquinho diferente do final do... Do filme. E aí tá aí uma coisa que é... Tipo, por mais que eu tô ouvindo reclamando, essa é uma mudança que eu não liguei do filme do Zack Snyder. Tipo, tipo, é... Sei lá, é... Podia eu ter feito o que nem fez no quadrinhos, mas o que fizeram foi totalmente aceitável. Eu sempre vejo tentando falar que é ruim e tentando, ah... Tentando fazer um meio que falando que é meio poteoso, mas... Não, foi totalmente de boa o que ele fez. O problema do filme mesmo é que ele não... Ele não tem mesmo... Ele não tem tanto assim... Grávida, sabe? Tipo, ele parece... Ele parece meio... Tipo, ah, esse é um filme com super-heróis maneiros e estilosos, sabe? Hum... Ah, eu vi alguém falando sobre isso. Tipo, é... Era pra ser... Era pra ser, tipo, baseado em... O fato de... Baseado no fato dele ser em todas as pessoas normais e aí no... No... No Zack Snyder é tipo... Ah, todo mundo sabe kung fu! E quebra paredes com... Com inimigos. É... É... Exatamente. Pra quem tem preguiça de ler os quadrinhos, é... É um ponto totalmente aceitável de conhecer a história dele. Oh! É verdade, acho que é um filme bom. Foi meio mal calculado, né? Não, não te botou pra trás não, foi assim que eu queria. Foi meio mal calculado, né? Foi meio mal calculado. Foi meio mal calculado. Ah, uau! O rampa manduim, encerra aí. Ah, tem um ótimo, é um filme... Tem provavelmente um dos... Tem provavelmente um dos piores... É music cues, é... Que eu já vi no filme. É o do Halleluiah. Hum... É... A cena que toca, puta merda. Halleluiah! O cara que faz a canta da música morreu. Sim, sim. Faz um tempinho. Ah, é. Quem é cantado? Leonard Cohen. Ah, ok. O irmão dos irmãos Cohen. Tu sabe de como o Bill Murray foi... Foi... Fez gafo do filme? Hum... Que? Tipo... É tipo... Pois é, é porque... Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver com o que o Lan acabou de falar. É... Tipo... É porque o nome do... Todo filme do Garfield é um cachorro... É... Ethan... Ethan Cohen, com H. E aí... E aí o Bill Murray foi... Oferecer o papel do Garfield pro Bill Murray... Ah, nossa... É do Ethan Cohen esse filme? Eu adoro esse cara, vou fazer. É... É... Era outro cara... Não era o Ethan Cohen, o dos irmãos Cohen. Sério? Aí ele... Ele fez o filme porque ele achou que era... Que era o... Que era o cara errado e... É... Ele se preocupou num filme bom bosta por causa disso. Ai... Uau... É, mas eu acho que ele não reclamou do dinheiro não, porque ele fez a sequência também. Você sabe da... Da... Da história de como... De como... O Arnold Schwarzenegg fez o... O Stallone fazer um filme ruim? Ah, sim, eu sei dessa. Essa é do... Pare se não mamãe atira. É, sim. É... Porque ele fez o... Porque ele fez o filme do... Do grávido lá? Não, não. É tipo... É tipo... Os dois tinham uma rivalidade, né? Tipo... Eles queriam fazer o... Uma rivalidade de amigável. E aí eles... Tipo... Eles queriam fazer o melhor filme. Queriam disputar pelo... Pra ter o melhor papel... Acima do outro, assim. Quem... Quem mata mais. Quem é o cara mais forte e tudo mais. Aí os fechicomédia e os fechicomédia. Não, não. E aí... Quando na... É... E aí... Eles estavam conversando lá e o cara falou tipo... Ah, e aí? Que que você tem feito aí? Aí o cara... Ou... Mano... Na verdade o Charles Negger primeiro ele viu o roteiro do filme e ele falou... Nossa, que imposta. Esse filme não vai dar certo. Aí eu... Ele conversou com o Stallone lá e ele falou tipo... É... Então... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô muito querendo fazer. Aí o Stallone... Ah... Ah, quer fazer. É... Então... Calma aí. Aí ele... Ele ligou lá e implorou pra fazer. Meu Deus. E... Nossa, o Charles Negger é muito troll. E aí ele ganhou o papel e... Ficou muito feliz. É... 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 Tem uma parte que ele tá... Ele tá... Que ele tem uma parte no filme que... É... Que no meio da briga lá, os óculos escuros dos treinadores voltam sair e ele fica meio... Dá pra ver que ele fica meio puto no filme, o personagem. É... Aí o Charles Negger falando. É... 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 Eu tenho aqueles vídeos lá, tipo, ah, essa pessoa... Faz um breakdown dos filmes... De... öß... Dos papéis mais famosos dele e tudo mais... E ele... É... E é. É... É bem interessante. É não vi nem fê isso. É... Ai... Ah, não... Ah,!! Emma! Ah, olha só! Caraca! A chance de pegar uma Bobbiomb e depois um Mr.Saturn. Eu nem reparei de pegar uma Bobbiomb. Oh, errei. Qual é a fonte que o Sr.Saturn fala nos jogos? Saturnia? Ah, eu tenho que ver aquele negócio que eu passei no Curse lá que é muito amaldiçoado. Oi? É aquele negócio que eu passei no Curse lá que é muito amaldiçoado. A fonte Comic Sans. É, pois é. No Disney Plus dá pra botar Comic Sans na agenda. Eu tô perguntando alguma coisa sobre Comic Sans que eu achei engraçado hoje, eu acho. Ah, quem foi? Ah, ok. Uiiiii! Oi... Não sai! Uaa, uaa, o que aconteceu aí? Eu não sei o que aconteceu. Olha, amanduín! Tentei pegar o negócio antes que fosse tarde demais. Ai! Ai! Tentei pegar o dinheiro do Forte ali atrás. Smash é muito bom. Oi, Sofia Zica, tudo bem? Boa noite! Boa noite! Não foi por querer isso. Sim, Smash é muito bom. Ai! Achei bom o filme. Tá legal. Achou bom que ele falou... Nossa, hein? Parabéns. Tanta gente trabalhou duro nesse filme e você fica aí, comemorando. Eu sei. Eu tô zoando. Eu sei. Eita, gol. Gol do Gabigol. O que eu achei triste é esse filme. Ah, é o primeiro filme que em muito tempo... Ah, bora logo fazer o que a gente já devia ter feito faz tempo. Bora fazer a linda Remi de volta e o filme flop. Não. Ai! Ai! Tem uma camisa do Flamengo. E ele falou, ó, usa essa camisa no jogo. Aí eu... Aí eu... Ok, tudo bem. Aí tá, tô usando. Aí gol do... Nem lembro mais. River Plate. Poxa! Triste. Ok, beleza. Aí terminou o primeiro tempo. Ah, boa noite, Sofia. É... 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 Terminou o primeiro tempo e aí eu tô lá tipo meio tenso, caraca, tá 1x0 e o Flamengo não tá conseguindo fazer nada. Beleza. E... Lembrando que eu não sou um grande torcedor, é um ávido torcedor. Eu só tava torcendo porque meu pai e meu irmão tavam torcendo, então... Não é uma coisa comigo. É. Então eu quero que eles fiquem felizes. Aí... Aí tá. Aí... Aí terminou o primeiro tempo, tava lá tenso e aí uma mulher que tava... A gente tava numa festa de aniversário, né? Aí uma mulher que tava do meu lado falou tipo... Alguém... Alguém virou pra ela e falou... Ô... Ué, você trocou de camisa? Aí ela... É, não. Eu tava de camisa do Flamengo, mas eu... Mas eu nunca assisti um jogo do Flamengo de camisa e... E ele ganhou em todos e agora ele tá perdendo. Eu achei melhor trocar. Aí eu pensei... Eu vou trocar essa porra. Eu vou tirar essa porra. E aí eu fechei meu casaco e comecei a tirar e aí a Carol... Não, não, não. Tira não. Que besteira. Eu... Tá, beleza. Aí eu fiquei... Tipo, com ela... Eu tirei ela dos meus braços, mas ela continuou no meu pescoço e eu tava com o casaco por cima. Beleza. Aí tá. Tá. Passou tempo... Aí eu falei pra Carol... Cara, se... Se... Passar do... Não quero ser superstitioso, né? Mas... Já sei. Se passar dos 70 minutos e ele não fizer nada... E ele não conseguir fazer gol, eu... Eu tiro a camisa mesmo. Eu fico só com o casaco. Aí ela tá... Aí aconteceu e aí... No final do jogo eles vão me fazer gol. Eu... Caraca... Aí... Não querendo ser superstitioso, mas... Acho que foi. Mas é. Foi graças a mim. Mano, aquilo tá ficando mais a risa. Foi dois gols de uma hora pra outra. Eu nem vi o segundo gol. Tava falando primeiro gol. Entra, sai o segundo gol. Não, e eu lá falando pra... Eu falando tipo... Ah, não. Beleza. 1x0. 1x1. A gente vai pro pênalti. Eu podia fazer o Taguara pra poder acabar logo, né? Não. Eu tava lá tipo... Ah, ok. Vai pro pênalti, beleza. Eu odeio pênalti, mas eu aguento. Bora. E aí... Não. Não. Não precisa de pênalti, não. Porque a gente tem Gabigol. Eu tinha falado que o Gabigol tinha virado abóbora nesse jogo. Tava jogando mal e na hora o cara faz dois gols. É. Foi louco. Foi. Foi um evento bizarro. Esporte maluco. Eu nem sabia desse jogo até que eu vi o povo falando no Twitter. Pô, parecia uma cova do mundo isso aí. Tá todo mundo vendo? Tipo, tá todo mundo falando sobre isso. Todo mundo se reunindo em vários lugares. É que eu achei que meus pais tá saindo de casa e ele tá saindo. Vai ter o jogo. Ok. Aí eu vi no Twitter lá e era isso. O Flamengo é torcedor do mundo talvez. Então faz sentido. Achei legal que condizou com o dia que eu resolvi não chamar meus amigos pra vir pra cá sábado. Porque se eu tivesse chamado eu ia ficar... Ah não. Eu ia ficar mais Furry King. Ah, sempre essa merda. Você ia ficar Furry King? Eu ia ficar mais Furry King. Ia mesmo. Até o Vinny sabia do jogo, olha. Então você seria o Double Furry King. Caralho. Até que o Vinny é do Rio, ele tem um cheat também. Eu consegui... Out Furry King salve nisso. Pô, falar nada não. É... Eu tava meio bolado com o Bruno no Whatsapp. Só queria fazer isso. O que? Ah, porque ele tava enchendo o saco lá do jogo. A gente tava falando do jogo aí. Acabou o jogo? Resolvendo o futebol. Tipo, não fala nada então, pô. Não enche o saco. Ah, sim. Não é obrigado a ver futebol não. Deixa quem tá querendo falar falar. Eu não sei se ele tem aparecido mesmo no chat por causa do negócio que aconteceu lá. Que ele falou as coisas lá e tudo. Mas... Ah, merda. Ou se ele tava só evitando aí. Porque... Porque a gente passou tipo, sei lá. Que? Que foi isso? Não sei. Porque a gente passou tipo umas duas semanas direto falando mal de um Pokémon nesse chat. Aí eu só tava esperando. Ó, bode. Quando é que vai ser o Pokémon? Vai chegar aqui e vai ficar diferente. Eu não sei se ele vê muito o Discord. Ai. Eu tô falando nisso. Ai. Para. Você vai ser purificado. Ai. Para com essa merda. Para com essa merda. Não consigo chamar pra mim não. Opa. Parabéns. O que? Se você não tivesse me matado a gente não conseguiria ter cuidado do Luna, mas aí tu me matou e ele te matou Foi eu que te matei? Não, o Gugel me matou, que ele usou o flame lá Não, não, você tá enganado Foi culpa sua Grrr Grrr, pra você ver a minha raiva E agora? Eu disse que você ia jogar até duas da manhã, era três e meio, puta que pariu Ai ai O poder de Smash de uma boa conversa É né Eu sou o herói Eu sou o herói Do Stage Fighter Eu sou o herói do DKC Não, tu não é o herói do DKC Tem aquela enquete lá do Steve Marm, o maior disputado, quase quanto 50 entre o boombox e a guitarra Ah sim É, o boombox é melhor Eu acho que eu prefiro o boombox também, mas a guitarra é legal também É que eu acho que o boombox tem mais variedade entre as fases É, legal Joga ele pra fora da fase, ele vai ficar sem poder voltar Ah, agora não vai mais Quem? É, ele tava com zero coisa Oh, eu gosto mais do boombox porque eu disse que ele bota o boné pra trás e fica de óculos escuros Não, que? Por que? O Gangsplan fez uma entrevista com o David Wise esses dias, só que eu vi, eu escutei e tudo Mas não tem muita novidade, né? Nada que eu não tenha falado, gente Os caras falam de perguntas também, né? Então os caras não fazem perguntas diferentes Que? O Gangsplan fez uma entrevista com o David Wise, eu vi a entrevista, só que não tem muita novidade Ele não falou muita novidade não, porque se a gente faz o mesmo tipo de pergunta, então ele responde a mesma coisa assim É porque tu é hardcore demais com o David Wise É, eu já vi tanta entrevista dele que eu meio que sei porque eu respondei quando perguntam Ah, tipo, como era trabalhado nos pênaltis e Andréa falar sobre que tinha pouca memória, blá 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 Vai bater nele, eu tô com uma só vida, cês tão com três Ok Nem reparei Eu dou drama Uof Qual é que não tem mais uma paixão Ah, eu quero que eu tenha pedido Uma paixão Ah, eu quero que eu tenha pedido Ah, eu quero que eu tenha pedido Ah, vem cá você precisa de uma paixão Ai filho da puta Que lindo Ufa Ficou parado Ah merda Que personagem divertido né Critico em walk Medo profundo Segundo batata Agora as três ultimas chega É Big brother Brasil 20 terá youtubers no elenco Eu vi Se me chamarem Bora Vai ser ótimo eu ficar no canto sem interagir com ninguém e ai vai o povo falar nossa você Não odeia quando a bruna faz isso ou a mano eu não ligo Você pode ganhar sim porque todo mundo vai se voltar contra você fazer panelinha e o público compra quem faz panelinha contra a pessoa tipo quem é coitado Ai você vira o pokede no público e ganha Tu vai pode levar a switch pra lá Não Não Eu hein Não ficaria sem meus videogame não Ai Tchau 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 Algo Vamos lá, vamos lá! Oh não! Luigi, por favor! Luigi, por favor! Aí no final do corredor, o Mario pula pra chamar o Luigi Luigi, como? Aí o Luigi se assusta pra caramba, eu achei engraçado. Mas eu achei fofo também, o Mario abraçando o Luigi. E aí tipo, quando o Mario chama o Luigi, o Luigi fica com medo, mas aí o Mario chama o novo e aí fica com mais coragem mesmo. Tipo, oh que fofo, o irmão dele deu coragem. Fofo é o waterproof, salvando tudo. O waterproof é o melhor personagem desse jogo, ele salvou todo mundo no final. Eu acho que o chefe no final teria sido melhor se não tivesse jogado multiplayer. Chefe no final é sem graça. É muito waiting game. Ah, eu não gostei muito não. Mas era pior que aquele chefe da boia. Tanto chefe é legal... E eles me dão esse chefe. A parte da baladinha teria sido melhor se não tivesse visto antes que ninguém não mostrasse. Eu ouvi vocês falando, mas eu não tinha visto nada. Então ainda foi uma surpresa a bolsa. Mas o melhor fantasma chefe é o diretor. Não acredito que eu errei. E eu... Você viu o Masterpiece depois, JP? Ou você matou ele? Não, o que eu despertou? É, se você deixar ele vivo você pode assistir a Masterpiece dele depois. Ah, eu deixei ele vivo, eu não sei nada com ele não. Aí tu pode voltar lá e ver a Masterpiece. E capturar ele se quiser. Mas ele deixa eu capturar ele. Deixa ele sentado, tudo feliz que ele fez o Masterpiece dele. Você pode botar pra rodar no TV o Masterpiece e também capturar ele se quiser. Dá mó pena capturar ele, ele é mó bonzinho. É. Tipo... Tipo que o primeiro que eles mexem tem a vidente lá que ela deixa eu capturar ela. Não, não deixa tu capturar, tipo ali. Tu ficar sentado, tu dá o flash nele e pega, se quiser. É, foi lá. Eu acho que eu vou deixar ele sozinho. Não. Mas assiste o filme. Ai. Eu... Eu... Eu demorei muito mais do que dizia pra descobrir que era pra usar o Gwid pra sofrer a bola de volta pro moncho. É, eu perdi a cor da bolinha que ficou verde e eu pensei... Ah... Vocês desligaram as dicas do IGAD porque eu desliguei. Sim, no primeiro andar eu desliguei. Era Mega Man, Mega Man demais. Não! Não! Ah! Ae, venci porque eu sou bom. Tava sem pulo. Era Mega Man, Mega Man demais? Mega Man, Mega Man! Ah... Ai... Eu não sou muito fã do Igor Eppler, mas eu sempre vou ser gato pelo Mega Man, Mega Man. Que é uma ótima definição pra handholding em jogos. É. O maior do Igor Eppler é aquele vídeo do Zelda lá. É... Sim. É... Eu... Eu sei lá. Tipo, tipo... Eu gostava dos vídeos dele, mas eu sempre achei que ele tinha um pouquinho aquela... Aquela aura de tipo... Ah... A minha opinião é fato, sabe? É... Sim. E ai... E ai depois que ele fez aquele vídeo do Zelda cheio de Broca... Não, já chega. É... 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 Esse vídeo é o que me faz pensar que talvez não seja uma boa ideia fazer um vídeo de... O Other M. Mesmo que... Tipo... No caso dele... Ele tava acompanhando dois jogos de bom. É... Sim. É que no caso dele tem um hot take. O seu não seria hot take. Vai aparecer um ou dois defensores do Other M lá, mas não vão ser muitos. Tipo, você não tá ali falando Broca do Other M, eu diria. Todo primeiro... kommen por exemplo, vamos fazer uma boa noite para a galera além do hard toden. O Soых, lassen, esperienza e não vão Jeff. Ah, só em smash, né. Uma luta do Banjo contra o Richter contra o... O Joker. Eu prefiro jogar Death Stranding. Pois é. Eu preferia estar escorregando uma montanha e trocar todas as suas encomendas pra irem. Pô, achei um negócio maneiro que o Eduardo falou no vídeo dele, da serbidade, que a fita adesiva da caixa Death Stranding vai ficando mudando de cor conforme tá ficando perigosa a encomenda, achei criativo. É, da hora. Tá ficando vermelho quando tá quase quebrando a caixa, coisa assim. Ah, 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 ah. Ok. Eu realmente... Caralho, olha esse doido do Richter. Eu pensei, eu vou dar um golpe pra baixo e se eu morrer, eu morrer. Se não morrer... Ótimo. Ok... O que foi isso? Ele bateu na bomba. Essa porra. Como dá aquele pulo giratório do Joker, que ele atira pra todo lado? Eu acho que tu tem que ficar mexendo analógico, eu acho, pros lados, não sei. Não, que ele pula girando, tipo estrelinha. Será que tu tá pensando na baioneta? Não, ele tem isso sim, ele pode girar meio que tipo a Samus atirando pra todo lado. Eu acho que o cara faz isso aí. Não, tem outro, tem um negócio que eu vou comprar. Parece que tem uns vídeos lá que os caras fazem, tipo, mostrando que é a minha coletânea do do Let's Play, do Game Grumps, do Game Grumps de Ocarina Time. Do Eren fazendo um monte de merda e o cara que joga com ele só meio sendo um pouco... Ficando cansado dele. Sendo passivo agressivo. Ah, o Danny. Inclusive, é muito bom ele descobrindo a verdade sobre o Sheik. Porque durante o jogo inteiro o Eren fica... E esse cara aí, o que você acha dele? Ele é maneiro, né? É muito legal esse cara. Olha, olha o nosso amigo Sheik. E tipo, o tempo todo ele tá só... Só... Preparando. Pra grande... Pra grande momento. Caraca! Caralho! Isso é só cinco coisas pra mim. É muito tarde... 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 Ah, não! Que? Duas coisas numa caixa d'água só. Eu tinha... Ah... Eu tô muito puto. Porque eu tinha... Dava pra ver que eu tinha segurado na borda e aí... Saiu do Fire Emile Bash. Ah, não. Você não segurou na borda, não. Brincadeira. É, mas você jogou em goth ainda. Brincadeira. É, mas se pode, né? Esse cara, esse cara, um jogo mal otimizado assim, tá lá no God, deixa eu ver se pode. Nintendo não deveria nem tá lá, né? Sakurai Lied. É, seu hashtag Sakurai Lied. Vocês entenderam minha referência? Nintendo, Nintendo não deveria nem tá lá, né? Vamos, vamos passar, vamos passar direto. Ah, nossa, eu lembrei daquilo. É aquele, ó, aqueles caras falando de Splatoon. É, sim. Nossa, aquilo é... Aquilo é muito duro. Ele é cringe. Especialista do YouTube. Os especialistas do YouTube. O título do vídeo deixa mais cringe ainda. Agora é tempo, pra acabar. Ok, porque eu não usei esse personagem ainda. Eu lembro do vídeo do Dunk do Death Stranding. Ah, a fala do Damaged Goods. É, tipo, é incrível, é quase literalmente um no heal. Death Stranding é um squinting up, como o Mark Brown, acho que eu veria. Tem que forçar muito a vista pra enxergar a texta do jogo. Ah, é God of War é assim também, é chato. Caralho, essa bola. Mano, tu viu que o Gabigol... Ah, você não deve ligar muito, mas não sei se tu viu. O Gabigol depois ignorou o governador do estado do Rio. Ah, sim, ele fez uma reverência lá e... O cara só deu um foda-se. Não, eu tô ligado. O governador do Rio é um psicopata. Sim, ele é horrível. Não, você tá vivo já. Ah, você tá com três vi... Ah... Ah, perda! Foi uma boa tentativa, minha. Olha o Luan ali. Sou um um ser misto voando em cima do templo. Que porra é essa? O que será que é isso? Só deixando a câmera mais longe. Ah, no VGA eu não tive... Eu não tive coragem de voltar no Link's Awakening pra melhor jogo de ação aventura, porque eu não joguei esse aqui. Bota o Demacry, então. Mas eu não joguei o Demacry também. Você pode jogar, não tô no Game Pass? Eu não joguei ainda. Tem duas semanas pra jogar. Ah, e a Nintendo provando de novo como ela só faz jogo de criança, que todos os jogos da categoria de família são dela. A categoria é estranha. Parece que a categoria só preta pra Nintendo mesmo. É sempre a Nintendo dominando... Ah, porra. Caí ou caí ou não, né? Eu caí aqui. Ah. Ah, tem que... Nem... É... É... Essa categoria de... Parece que eu tô deslobando a Nintendo. Vamos montar uma categoria pra Nintendo brincar sozinha aí. Deixa as categorias sérias aqui. Não é. É, duas categorias de adultos aqui. É tipo... Categoria de filme popular. É que nem quando o Harry Potter começou a fazer sucesso e começava sempre no Best Seller do New York, tá? Eles fizeram uma categoria nova chamada Best Seller Infantil. Vou botar o Harry Potter lá. É sério isso aí. Legal. Ah, é. Os Oscars devem estar quase chegando, né? Eu ainda quero ver. F*** de Oscar. Se Vingadores consegue alguma indicação fora efeitos especiais. Acho que não. Acho que não. Dá uma... Dá uma indicação... Imagina se Joker ganha alguma coisa de Oscar grande e os Vingadores não. O que vai ser a internet? Os fãs desse aí, pessoalmente. Ah, vai ser... Vai ser chato pra caralho. Vai. É, ó... Eu tenho que dar pelo menos a indicação pro Robert Downey Jr. Melhor atorco adjuvante só pra honrar os 10 anos... Os 11 anos dele de Tony Stark. Acho que seria sacanagem dar pra um ator só, sendo que tem vários atores legais ali. Não, mas o Robert Downey Jr. é standout, né, também. Sim. É. É o que ele ganha mais. É o que mais ganha. E aí, que foi que teve a despedida mais, é emocionante. Eu acho que ele merece. Se não fosse por ele, o MCU não tava onde tava, atualmente. Oh, fuck, morri. É... Eu não sei, né. Pega a treinadora. Eu acho que de que Coringa vai ser indicado só o melhor ator, é... E eu acho que é só o que ele vai ser indicado mesmo. É, o Joaquim Phoenix Downey merece. Tudo bem que parece que é um campo bem competitivo de melhor ator. Pô, não faz sentido o Frozen 2 se lançar aqui em janeiro. É, é, de vez em janeiro. Por que é isso? Aparentemente o Frozen 2 é ok. Ah, imaginava que eles precisam bater o primeiro, né. Eu ainda nem vi o primeiro. Eu tenho um Blu-ray aqui, mas não vi. Vai ter alguma canção que vai tentar ser alerta igual nova, difícil superar também. O que estão falando? Bababa Benjo e Kaka Kazooie. Não tem que ter escutado, não. Não sei se isso é uma referência aos Gibberish. Bababa-ысicotete Göbo 느낌. Bababa... Bababa-buu-buo... Bababa-buou-buu-buo... Banjo! Uuuu lan lua ! É verdade. Carroça ganhou forte. Está bem! Você só moralivido? Eu vou saber como foi a semana passada que tudo da Nintendo tava fazendo aniversário. É, a Nintendo tem que costumar lançar coisa dia 21 de novembro assim mesmo. E ainda veio o dia seguinte e a Donkey Kong CS4 também. Maravilha até que ela apresa. Eu fico sempre lança em novembro, porque senão eu tenho que ficar o Freezer. Que ia sair em novembro, só que a Nintendo é de ouro. Eu acho. A Donkey Kong CS4 é um jogo que eu ainda queria que ele passe de novo. Ah, não. Você não ficou no próprio, achei que ia acabar logo. Ah, é verdade, só sai todo mundo. Faça escolha de surf aí, velho. Ine, mine, go. MENTA FUTA! Vou recuperar ela. Vou recuperar ela. Pronto. Ainda bem. Ainda bem. Não, 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 de novo! Yes! Eu tô, eu tô muito chateado que você foi em mim. Nunca, a nossa amizade tá terminada aqui. Eu tava com medo demais, perdei o Smash Ball de novo. Eu tinha que acertar depois daquela. Eu era um Júlio. É sempre o Banjo. Uuuuuh! Só ganhou porque eu tava espirrando. Ah ok. Ok. Demorando o logo de novo. Verdade. Ah não. Vocês viram que tem... Persona... É... Pokémon... De Galarim... No... No... No Spirce? Não. No Spirce. Não, não. Não, não. Agora... Agora me deu uma vontade de comprar um Pokémon só de Showship. Ah, que maneiro. O... 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 É o... O Zacian e os Amazenta são tipo... O... O Fox e o Wolf. E o Fox tá com uma... Uma espada. O Wolf tá com o escudo... Traseiro. E um Ted Azum de vermelho. Ah é. É mesmo. Ah. Satisfatório. Ai ai ai. Comprado Pokémon Sword agora. Não. Nem perto. Eu... Eu... Eu tava sentindo que o Luan tava pra comprar o jogo. Só que ele viu aquele top 4 reset era e já... Com... Comprar Pokémon Mirror e abatiu de novo. É. É. Não posso acreditar que eu dividi tanto tópico negativo sobre Pokémon ou os regis aí. Não é só isso que eu passei hoje, né? É... Fazer o que você joga é ficar... Dendo bem e o povo vai ficar... Tô jogando um jogo de verdade agora. Jogo feito com ambição. Com carinho. Tô quase ficar achando tudo isso maravilhoso. É. F***. Ok. Ok. Eu vou trocar de personagem. É aquele pistão de Zelda. Acho que Zelda... Breath of the Dead... Ah. Vai ficar longe no jogo toda hora. Mas enfim. Tem melhor sonoplastia que a gente vai ver no jogo. Sonoplastia é... Partido sonora. Partido sonora. Feito sonora. Tudo. Tudo em volta disso. Música... Eu acho que a música também é muito boa. Mas vai ser outro ponto. É. O negócio é... O negócio é que eu não tenho um aparelho de som bom e eu não consigo apreciar totalmente. Você não tem uma caixa de som? Eu... Eu tinha, mas eu... Mas tá inconveniente de usar. Ah. É. Tem que ter uma caixa de som boa. Cara. Jogar esse jogo com surround 5-1-7-1 deve ser uma coisa incrível. Só que eu não tenho nem espaço pra isso aqui. Nem aparelho eu tenho na mesma coisa. Mas eu já... Mesmo que a minha TV e o card são meio ruim eu já conseguia sentir assim tipo... Compre um fone bom e joga no modo portátil pra sentir o que tem já. Nossa. Mas só o vento do jogo lá. Os paros e tudo. Tudo. Cara, esse jogo é... É um ASMR de natureza. Pois é. Um jogo bem... Bem ASMR mesmo. Ah. 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 Coração. Ah. Ah. Tá. Tá acontecendo alguma coisa com... O... O... O D-pad do meu Pro Control. É sempre um problemático com esse D-Pad aí Deixa eu conectar ele de novo Vai dar um teste aqui o negócio Porra O que foi? É... Eu escolhi o... Eu usei um item Pra aparecer Aparecer outro Spirit de Pokémon E aparecer um que eu já tinha pego É, voltou no amor Não sei o que tá acontecendo não Então, tudo bom? Deixa eu dar uma olhada no bichote O que é que tá rolando Vê quanto é que tá procurando ele Não, tá bom o controle Qual é a dica que tu deu, Luan? Pro que eu falei que o meu Pega ali Pega ali, compra ali pro contato Ele vem um canudinho normalmente Você dá um sprayzinho no buraquinho do R Tipo, no R assim Joga um pouquinho, fica apertando um pouquinho Espera um pouquinho de meia hora, uma hora pra ligar de novo E ver se primeiro Você nem abrir Tem que dar uma olhada nisso Se não funcionar, você tem que abrir Por conta da barata, tu acha em qualquer loja de eletrônicos Sim Porque o meu DS Ele... O que eu não preciso pra jogar Pokémon Mas precisa pra resetar o videogame Sem precisar ligar e desligar E faço muito isso com Pokémon Eu podia jogar no 3DS Mas a bateria do DS Dura umas duas, até duas vezes mais Sim E fora que o seu DS é o Light também O pequeno É o Light O gráfico fica melhor na telinha dele Porque ele foi feito pra aquela telinha Se você botar um 3DS, fica um pouquinho mais pixelado É, sim Ainda mais principalmente com o XL E o Kalei ainda tá a 37... 38... A dica O Impossível, né? O Impossível, né? É Jogou muito bom Eu vou esperar até a Black Friday E se não abaixar o preço Eu vou comprar do jeito que tem Boa Ah, olha, os 3 principais É, os iniciais Uhum Vamos ver quem é quem É claro que o Grooke vai ser o... O Didi Boa Noite Gumiho Ah, Boa Noite Gumiho Gumiho Até mais O meu podcast O meu podcast continua em eventos Não tivesse que dormir Tudo bem, a gente já vai dormir daqui a pouco Eu só tô... Pegando esses spirits e aí eu... Eu paro Tony Hawk tá trabalhando com um jogo novo de crosskate Ah, é... Rumores indicam Eita porra! Será que é um remake? Ah, é... Eu vi... Eu vi pessoas falando sobre... A possibilidade de um... De ser um... Um remake do 1 e do 2 Se for isso, me interessa Se for manter a física boa do original Manter a... Só... Só Superman Pony rips Pô, tem que ter todas as músicas, né? Na verdade Se precisam botarem, vai ser triste Pony rips Porra porque Sid grey Eu amo P Superman Acredita Porreca Caralho... Os cara tá me dando muita porrada Pony rips 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 O Diddy é o único que tá aqui que não é um poké-mooon! F***! Quais são os outros bichos? O Sobble e o Scorbunny? O Sobble é o... é um... O Sobble é um... O Squirtle e o Scorbunny é um... É um Scinderoa Eu não gostei da falta de imaginação, era pra ter o posto bicho que não era Tô com o Soninho Também, eu vou sair, chega Também Também Eu... 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 Também... tô pra sair, eu só tava pegando os espíritos mesmo Depois eu vejo o clipe do Momento de Ney Killing Haha, sim Foi... foi f*** Foi... foi incrível Falou Zé Falou, até mais Boa noite Boa noite Boa noite é quem... é quem... fica Boa noite é quem... é que... é o bruxo Não, não 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 Ah, merda Ok Tome Tome que tome Tem mais alguém? Ok 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 Peguei todos Ok Massa Maneiro Ótimo Já deu Boa noite Para todos Que ficam Até Na verdade Vamos lá Vamos lá Vamos brincar de botar vocês Ah não Só tem uma pessoa Então tchau Tchau Até mais Mua Arf